Ok, boa noite, boa noite, quinta-feira, 9 de maio de 2019, estamos indo para o quinto encontro do ambiente de metamoeda, de metacurrency da Estação Experimental, o metacurrency é 2C, é 2Glatch Coin, onde nesses últimos quatro encontros desse ambiente, desse ecossistema, desse nascente ecossistema, a gente vem fazendo um movimento, dentro do movimento de contração, o movimento das dores do parto, para a gente já gerar a primeira aplicação, para a gente poder chegar na mídia social, que a gente vem chamando até aqui, carinhosamente, de OM.2C, nome sugerido e dado pelo Diogo Lopes, o nosso querido Premo Avatar, que, por sinal, não está cincado agora, nesses últimos encontros, porque está grávido, ele está literalmente passando pela experiência de gravidez, que é sempre uma experiência fantástica, para quem já passou por ela. Ele até sugeriu que se fizesse um dia mais cedo, eu não consegui dar esse retorno para ele ainda, ele falou que a noite, para ele, é mais complicado, de repente, o manhã ou tarde, a gente pode também ver essa possibilidade, para ver se ele chega junto. Na realidade, a gente já está fazendo até, digamos, entre aspas, historicamente mais cedo, em comparação, por exemplo, a todo ano de 2018, que a gente costumava fazer a partir de 20h30, 21h. Já está se fazendo aí, pelo menos, duas horas mais cedo. Mas nada impede de fazer realmente cedo mesmo, tipo a tardinha, ou depois do almoço, alguma coisa do gênero. Acho que não vejo problema nenhum com relação a isso. Então, assim, a gente está indo para o quinto encontro local, desse movimento que a gente está fazendo agora de dores do parto. E nessas dores do parto surgiu, ainda há uns quatro encontros atrás, como sugestão do Diogo Carlotto, do Sintrope, que é um outro sistema de valor, é uma outra currency que está nascendo nesse ecossistema de metamoeda, de metacurase na situação experimental. Co-criando com o Fábio Borges, a ideia é de a gente fazer uma aplicação prática da parada, a gente fazer uma aplicação prática e mais extremamente simplificada, onde a gente teria sempre uma relação pareada entre quem reconhece e emite, quem recebe essa emissão e quem liquida, quem liquida essa emissão, onde nós evoluímos para o entendimento que a gente não precisa... Quer dizer, evoluímos o entendimento que foi uma proposta que foi colocada pelo Diogo e pelo Fábio. E eu acho que até que é alguma coisa que suou, sabe, Pedro e Ivânia, natural, suou natural por causa desse volume de explorações que a gente vem fazendo nesses últimos dois anos anos e meio. Ou seja, então, não é porque foi uma coisa que ele falou assim, que, ah, gente, é isso não. É porque depois da gente experimentar todas as métricas que vocês possam imaginar de economicidade, a teoria da economicidade, pensando em moedas inflacionárias ou criptomoedas inflacionárias ou criptomoedas não inflacionárias ou desinflacionárias, estudar vários blockchains, estudar o holochain, ver as aplicações, ver as emissões, as ofertas iniciais de criptomoedas que aconteceram aos borbotões entre 2017 e 2018. A gente vendo muita coisa dessa não dando certo, ou seja, muita coisa dessa era só um esquema de pose mesmo para, enfim, captar recursos monetários, sejam eles em dólar ou euro. Aqui no Brasil teve pouco em reais, mas, enfim, a gente começou a entender e isso começou a ficar muito mais claro, até pela própria exploração em si como um todo, que é como a dinâmica da estação, a animação e rede da estação está ligada essencialmente à cultura do commons, do comum, à geração de ressignificação e geração de infraestruturas para o usufluto comum, então é alguma coisa radicalmente inclusiva, radicalmente aberta. E essa radicalmente aberta conversa muito com uma dinâmica que faz parte do net weaving da estação, que é a geração de fluxos, que já vem acontecendo. E a geração de fluxos, como vocês sabem, é um movimento de expansão, de entropia, ou seja, criação de campos de possibilidade, com um movimento de contração, de sintropia, com geração de micronarrativas pareadas, micronarrativas feitas por entre os nós, micronarrativas que adensam mais para materializar coisas. Então, é esse movimento de respiração, de pulsação, de expansão e contração. Então, e quando a gente está gerando fluxo, a gente está se conectando a outros nós, a gente está facilitando a conexão, a gente está interagindo, a gente está cocriando coisas e está se deixando acessar e acessando todo e qualquer tipo de recurso, não é isso? Todo e qualquer tipo de recurso. Então, não fazia muito sentido que essa liquidação fosse apenas uma liquidação, sabe, Pedro e Ivana, baseada exclusivamente na questão da economicidade monetária, ou no pareamento com outras moedas. Ou seja, isso aí faz parte. E por quê? Porque também uma das coisas que a gente entendeu ao longo dessa dinâmica toda, que o tipo de dinheiro que a gente quer dar vida, os dinheiros que a gente quer dar vida, os sistemas de valores que a gente quer dar vida, esse ecossistema de metamoedas na situação, não são os dinheiros, não é o dinheiro pelo dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro, não é o dinheiro para se capitalizar, não é o dinheiro para especular. Então, é um dinheiro que valora, para ser valorizado, valora ações que as pessoas fazem no dia a dia. Ou um dinheiro, como no caso do Sintrope, que fica disponível de várias formas para você poder empreender em rede. E, sem contar em outros sistemas de valores que estão vindo por aí, nessa brincadeira do Florestinha, lá ligado à agrofloresta, sistemas agroflorestais, alimentação orgânica e outras, Rolocasa, enfim, outras coisas que estão nesse ecossistema, nesse ambiente de metamoeda da estação ambiental. Perdão, estação experimental. Então, acontece o seguinte, a gente entendeu que esse token, essa proposta do Diogo e do Fábio Borges já veio como uma proposta de reconhecimento, de um token de reconhecimento, um dinheiro de reconhecimento, uma cultura de reconhecimento, entendeu? É por isso que essa simplificação soou tão natural. Soou tão natural para todos os ouvidos, para mim, para a Samara, para você, Pedro, para a Vânia, e para todo mundo que estava conectado, o Silvio e outros nós, soou natural por quê? Porque, caramba, é uma coisa óbvia. Na hora de liquidar, você vai liquidar por aquilo que está sendo demandado, por que você está explorando, do que você tem de necessidade ou coisas do gênero. Então, soou muito natural fazer esse movimento. Então, assim, de lá para cá, desde que essa ideia foi dada, que foi há uns quatro encontros atrás, para cá, a gente conseguiu fazer várias coisas. Porque, de lá para cá também, surgiu uma outra trilha, vamos dizer assim, uma trilha nascente dessa exploração da contração, para chegar à mídia social da estação, a OMEDC, que é a geração de metadados. Começou com a Samara, como vocês sabem, a Samara Tanaka, que é uma das inicializadoras da estação. E já no encontro passado, a gente já trabalhou com facilitação gráfica, o que foi ótimo, que facilitou muito para todos nós aqui visualizarmos e entendermos o que estava sendo falado. Mas não vai ficar só aí. A gente vai gerar banner, vai chegar infográfico, vai gerar showcase, vai gerar uma série de questões aí. E isso, obviamente, tem que conversar também com o dev, com o desenvolvimento tecnológico, com a codagem, de onde nós vamos rodar isso. É bom dizer que o Fábio, que quando o Diogo e o Fábio propuseram essa brincadeira, eles propuseram essa brincadeira a gente usando o blockchain do Ethereum. Então, assim, quando a gente for fazer a emissão, o reconhecimento da emissão para qualquer outro nó, para qualquer outra pessoa, nós vamos fazer isso no blockchain do Ethereum. Então, essa exploração, essa proposta, essa primeira aplicação que a gente está fazendo, do token do EC, vai rodar, vai rodar no blockchain do Ethereum. Então, é óbvio que, digamos, a experiência, digamos assim, vamos supor que a gente continue apenas fazendo como nós fizemos no encontro passado. A gente se propôs, no final do encontro passado, já fazer emissões entre a gente, lembram? O que nós fizemos. O Felipe Silva abriu um Google Doc lá e começamos a praticalizar isso. Que emissões nós faremos, não é isso? Eu tenho até aqui, já separado direitinho, isso aqui para mostrar, para ficar registrado aqui um pouquinho mais. Deixa eu só tentar abrir aqui, que aí eu já... Já fazemos aqui. Um momentinho, senhor. Não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pelo menos. Enquanto você está procurando aí, eu fiquei assim, um pouco na dúvida ainda. e a gente vai começar a rodar no Land Pay ou no Maçã? Como é que vai ser isso? Porque a gente tinha visto esses dois elementos, na verdade. É, então, eu vou chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Bem, no final do encontro passado foi muito rico, não só porque teve a fascinação gráfica que a Samara fez, com a gente, com todos nós, que estávamos conectados, mas também porque no final do encontro foi proposto a gente já fazer a emissão de A2C, não é isso? E usando como interface para isso, um Google Doc, né? A gente abriu, o Filipe Silva abriu um Google Doc, chamou de emissões de A2C, criamos aqui uma estrutura para fazer essa emissão, que é a narrativa de cada nó, de cada pessoa, a pessoa que reconhece, a pessoa que recebe, a quantidade emitida de A2C e a liquidação do token, né? E assim nós fizemos, quer dizer, aí nessa brincadeira o Diogo, o Diogo por parte da Samara, perdão, o Diogo, exatamente, o Diogo reconheceu como narrativa, né? Para uso fruto comum, a facilitação gráfica da Samara para A2C Coin, não é isso? Com isso ele emitiu uma A2C, né? Para a Samara. E a forma de liquidação do token para a Samara foi fazer um papo sobre a inserção do triciclo em objetos de uso comum no síntrope, ou seja, colocar lá o OVNI, né? O OVNI barra M, é MobP2P, que é uma trilha, né? Para repensar a mobilidade, né? Mobilidade distribuída na dinâmica do NetWeaver da estação, né? Já o Rodrigo, ele fez o seguinte, né? Só isso aí, antes de você continuar, você está registrado no outro, mas é bom lembrar, né? Nesse caso, foram envolvidas duas pessoas, o Diogo e a Samara. Uma que, digamos, tenha feito a publicação e que vai receber os tokens, uma que reconhece que é o Diogo. No caso da liquidação, foi o próprio Diogo que fez, mas poderia ser uma terceira escola. Inclusive, essa facilitação que a Samara fez, ela identificou isso, né? Exatamente. A pessoa que reconhece, emite, ela pode também liquidar, né? Não precisa... Não tem um papel definido, né? Então, isso é tranquilo. Então, eu só estou lendo aqui, aqueles aqui, esses dois ou três primeiros aqui, que aí a gente já... Só para ficar registrado aqui nesse encontro, e a gente continuar a nossa conversa, porque a gente tem muita coisa para conversar com relação ao que o Pedro explorou, vem explorando do encontro passado para cá, né? Com relação ao Mastodon e outras coisas que a gente vem conversando ali pelo GitHub e pelo próprio Telegram, né? Então, vamos lá. Então, aí o que é que fez? A Samara reconhece uma narrativa do Rodrigo, que é fazer a animação dos minhocários no Altinho, na Casa Livre do Altinho, que é um dos experimentos da estação, porque ele conseguiu botar baldes e minhocas para conseguirmos fazer oficinas de criação de minhocário, ou seja, de lixo zero. Uma coisa que a Samara propôs fazer, que eu concordo, é a gente sempre, quando reconhecer a narrativa do outro, desse outro nó, dessa pessoa, seja lá quem essa pessoa for, a gente, quando for fazer o copy-paste ou fazer um post dessa narrativa, a gente sempre trabalhar com a indexação das hashtags. Aqui, no caso, ela botou a hashtag lixo zero, que isso aí vai ser uma coisa importante como metadado, como visualização das transações e das coisas que estão acontecendo. E aí o que aconteceu? A Samara, só de brincadeira, ela emitiu 3,35 ADC para o Rodrigo. Entendeu? Por que eu falo de brincadeira? Porque a questão da economicidade, do fracionamento ou não, da ADC, é uma coisa que fica relativa, subjetiva, quer dizer, é uma coisa para se brincar em cima, não é uma coisa para se levar a ponto de faca, como vem acontecendo com as criptomoedas inflacionárias ou não inflacionárias que vêm sendo emitidas nesses últimos anos. Como o Dash, como o Lite, Litecoin, como o Monero, como várias, tirando o Bitcoin, obviamente, e o próprio Ether, que é do Ethereum. Então, vamos lá. E aí, qual é a forma de liquidação, no caso, que o Rodrigo propôs, fazer desses 3,35 ADC? Liquidar estocos e valores monetários ou criptomonetários ao Marquinho Amendoeira. Olha que legal. Quer dizer, na realidade, ele entende que, para ele, é muito significativo que essa liquidação seja monetária ou criptomonetária e que isso esteja disponível para o Marquinho, que é o nó da estação, que vem fazendo várias explorações. Quer dizer, então, foi a forma que ele entendeu e achou interessante de fazer a liquidação do token. Continuando. Aí, o Felipe Silva reconheceu a minha narrativa, a dinâmica de animação em rede do Vinícius, VR, para a materialização da E2C como criptomoeda. E aí, essa brincadeira, ele emitiu 20 A2C. Aí, o que eu falei? Bem, eu desejo liquidar isso da seguinte forma, liquidar cada unidade da E2C emitida pelo Felipe junto a outros nós na forma de recursos monetários até perfazer R$ 800,00. Porque esses R$ 800,00, na realidade, não seriam para mim, seriam para a demanda que o Pedro, que está aqui com a gente, o Pedro está tendo por esse tipo de recurso, de recurso monetário. independentemente do fluxo que eu já venho gerando para isso. Então, é alguma coisa que eu vou trabalhar. Quer dizer, na realidade, todos podem fazer isso. Todos podem se querer visualizando a proposta dessa liquidação ou visualizando a liquidação em si. As pessoas podem chegar juntos, se conectar e querer também fazer essa liquidação. Quer dizer, não só eu que recebi, entendeu, gente? A E2C, que vou me conectar com todos nós para ver quem está interessado em fazer a liquidação. Todos podem se apropriar disso, entendeu? Não tem nada privado nesse sentido. Isso é uma confusão que surgiu, sabe, gente? Assim, da semana passada para cá. Porque esse conceito de emissão de criptomoedas ou de moedas ainda tem um cunho muito privatista, muito acumulador. A minha carteira, a chave pública, a chave privada, os meus valores, lá por diante. E essa exploração que a gente está fazendo do Token E2C, tudo é muito transparente. tudo é muito visível. Então, as pessoas, e até porque é um token que, na medida que ele é liquidado, ele morre, né? Ou seja, você não acumula ele, você não chega a acumulá-lo na medida que ele vai sendo liquidado, obviamente, né? Então, assim, ele tem uma função, pelo menos nessa aplicação, nessa exploração que a gente está fazendo, a função dele é de reconhecimento mesmo, é de valorar quem vem facilitando e gerando cada vez mais essa cultura de usufruito comum, em saúde, alimentação, mobilidade, cuidados, terapias, conhecimento diversos, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, é isso. Eu acho que está bom aqui para a gente colocar como exemplo, né? É, eu só queria falar rapidinho que é legal só frisar, né, que nesse caso ali que você recebendo, você não necessariamente fica com aquilo, pode para uma terceira pessoa, como você fez no caso aí, né? Recebeu 20, é 2C pelo Felipe, você poderia ficar para você ou estar repassando isso para uma outra pessoa. Ou, nesse caso, eu posso estar liquidando isso com várias outras pessoas, não com uma pessoa. Com várias outras pessoas, pegando esse montante, ficando com uma parte para você, para outras, né? Isso dá outras possibilidades. Também frisar que foi bem interessante essa ideia da hashtag, né? Que a Samara tinha comentado, e a Amanda também falou em estar se utilizando, para a pessoa que for postar, poder, assim, destacar qual ativa está ligada e, ao mesmo tempo, já que a gente não vai estar recebendo moedas, mas outras formas também de liquidação, a pessoa identifica que ela pode também estar, digamos, liquidando fora a criptomoeda aquela iniciativa, né? Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu estou aproveitando e estou colocando as hashtags que a gente não colocou no encontro passado aqui. Eu só vi a hashtag ali no caso do Minio Cario, né? Ah, colocou também da 1 e 2 C. É, já estou botando aqui direto já. É. Eu vou até destacar isso, porque aí fica uma corzinha diferente aqui, ó. Pronto. Fica assim, ó. Fica melhor. Então, gente, é isso. E aí, o que nós conversamos no encontro passado, né? Ainda com a conversa com o Pedro, né? A gente... A gente perguntou, né? Nessa ocasião, o Diogo Carlotto estava com a gente, né? Do Sintrope. Aí perguntamos, como é que vocês estavam... Antes da gente fazer esse exercício aqui usando um Google Doc, uma planilha do Google, a gente perguntou para o Diogo Lopes, o Diogo Carlotto, né? Como é que... Como é que ele via a interface, né? Para a gente... Toda essa dinâmica por entre os nós, né? Ou seja, a dinâmica de reconhecer, emitir, liquidar, por onde nós faríamos isso? A provocação que foi feita é a gente faria... A gente daria vida a uma landing page, né? A gente daria vida a uma página, não necessariamente a um site. No próprio GitHub, por exemplo, tem essa possibilidade, né? E aí, paralelamente com isso, o Pedro, que caiu, não está aqui com a gente agora, mas ele deve voltar, O Pedro, ele já vinha pesquisando plataformas, né? Que são ambientes propícios para você poder desenvolver mídias sociais, código aberto, open source, e lá por diante. Para além daquelas que nós já tínhamos pesquisados antes da formação desse ambiente de metamoeda da estação, né? Quando essas duas, acho que o TREZ2C e o TREZ2C e o TREZ2C se fundiram ano passado e a gente teve um momento ano passado, em 2018, acho que foi julho para agosto, que a gente quase chegou a usar a plataforma do Fluxa como base para a gente poder desenvolver a mídia social da estação, né? Então, isso foi no ano passado, obviamente. Só que por N questões, N explorações, N, enfim, N coisas que ainda estavam, precisavam ser melhor metabolizadas, decompostas, etc., a gente acabou não pegando, isso acabou não se materializando dessa forma, né? E sim da forma como nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, assim, e aí, isso foi colocado por quê, né? Isso foi colocado porque uma das questões muito importantes, né? Para que esse experimento, essa primeira aplicação, essa primeira experiência, né? De contração, de dores, de parto, funcione, é realmente, seja uma coisa simples, uma coisa que não tenha um grau de complexidade grande, né? Seja uma coisa realmente simples, né? Então, a pergunta foi, será que essa landing page, essa única página na internet, serviria? E o Pedro, como vinha investigando um ambiente como o Mastodon, por exemplo, mastodon, né? .org, ele achou que seria lá um ambiente interessante para a gente fazer essa, a gente colocar, quer dizer, um ambiente onde as pessoas poderiam ir, né? Para poder fazer esse reconhecimento, essa emissão, e a partir dali a liquidação, né? Então, o Pedro, a semana passada para cá, ele investigou melhor a Mastodon, então a gente teria muito o que ouvir dele sobre isso, né? O que ele achou da Mastodon de uma forma geral nesse sentido? Se a Mastodon conversa com o blockchain do Ethereum, teria facilidade para conversar com o blockchain e com o blockchain, ou mais especificamente com o blockchain do Ethereum, né? Para ver se seria o caminho mesmo que nós vamos pegar para explorar, para fazer, para dar vida a essa interface aí, né? Esse tipo de interface. Porque, veja, nós já temos uma interface, nós já criamos uma interface com esse Google Doc aqui, tá? Com esse Emissões G2C. Isso já é uma interface que nós já podemos usar e já estamos usando para fazer reconhecimento, emissão e liquidação. Já podemos ter, nós já temos uma interface, não precisamos esperar a interface, né? Existir como uma página na internet ou como um site para a gente poder botar isso em prática. Então, isso é uma coisa que, pelo menos eu, para mim, ficou muito claro no encontro passado, né? Ou seja, nós já temos aqui uma interface que é uma interface eu imagino que é muito mais fácil para as pessoas se apropriarem, né? Para a gente começar a realmente a fazer valer essas emissões que foram feitas aqui, entendeu? Fazer valer uma A2C que o Diogo emitiu para a Samara, fazer valer as 3.85 A2Cs que a Samara emitiu para o Rodrigo, fazer valer as 20 A2Cs que o Felipe emitiu para a minha pessoa e as outras que o Rodrigo emitiu para o Diogo e do lado para o diante, né? Do que eu emitir para a Vânia, do que eu emitir para a Samara e do lado para o diante. Então, assim, a gente tem aí a oportunidade de já trabalhar em cima disso, entendeu? A gente não precisa esperar esperar que a gente tenha uma página, né? O mais simples que seja, tenha uma página já devidamente podada, bonitinha, né? Programada e já linkada com o blockchain da Ethereum para a gente fazer a emissão da A2C. Não, a gente já está fazendo, certo? Nós já estamos experimentando isso, né? Então, fica aqui a sugestão de cada um que está nesse encontro aqui, fora as pessoas que vão assistir depois, de... Esse documento aqui vai ficar visível no grupo FB da Estação Experimental no Facebook, no Facebook, e em todos os pontos de contato, ou seja, no WhatsApp, no Messenger e no Telegram, para que as pessoas realmente comecem a fazer isso aqui. E isso pode ser... O que é fazer? É reconhecer por entre a sua rede... Não precisa ser a sua rede secundária de segundo grau ou de terceiro grau. Por entre a sua rede primária de primeiro grau de conexões e de fluxos interativos e de convívio com outras pessoas, você começar a olhar para o entorno e verificar quem, de fato, nesse entorno pratica lisa no seu dia a dia essas coisas. E veja, gente, não precisa ser só as pessoas que estão ligadas à animação em rede da estação, correto? Embora hoje as pessoas estão na casa de centenas de pessoas que fazem animação na estação, não precisam ser só as pessoas ligadas... Ou seja, é cada nó, cada pessoa, cada explorador, cada cripto trilheiro, cada pessoa, olhar no seu entorno e verificar quem já faz isso no dia a dia. Porque a ideia agora é a gente fazer um movimento de expansão, certo? Um movimento de conexão com outros nós. A gente está falando de uma proposta que é radicalmente inclusiva e aberta e orgânica, a gente não está falando de alguma coisa, obviamente, que fica só na seara daqueles que estão altamente conectados e que já navegam com mais facilidade pela proposta de valor desse meta-organismo que a gente chama de estação experimental, de adosglates. Então, a ideia toda é que, já a partir desse encontro, essa postura já passa a ser incorporada, apropriada por cada nó, por cada pessoa que faz parte dessas coisas. Isso é muito importante. Até para que isso ganhe, de fato, materialidade, isso ganhe adensamento. e não fique uma coisa só aqui, não fique uma coisa só registrada nesse Google Doc, nessa planilha do Google Doc. Então, é isso. Isso eu tinha para reforçar com relação a isso. Agora, como o Pedro não voltou até agora, o Pedro ainda não voltou, eu vou passar um pouquinho aqui pelos links que eu abri para fazer algumas explicações para quem está vendo esse encontro agora. para quem está vendo esse encontro depois do dia de hoje, ali no YouTube da estação, para deixar claro algumas coisas que eu acho importantes. Então, vamos lá. A primeira delas é o seguinte, para quem quiser, para quem quiser entender, digamos assim, um pouco da história dessa dinâmica, da CriptoJornada, em especial das CriptoJornada, em especial das CriptoTrilhas, do ICO, CriptoDev, basta ir no site, no YouTube, digitar na busca E2Glats, que vai aparecer a conta da estação experimental da E2Glats, e você vai ter lá uma playlist chamada CriptoJornada Virtual barra CriptoTrilhas, que lá você vai encontrar literalmente as principais CriptoTrilhas que vêm acontecendo desde 2017 até hoje. E se você passar por todos os encontros, que não são poucos encontros, são muitos encontros, você vai perceber que os últimos quatro encontros, eu poderia até dizer cinco, porque a gente já em 13 de fevereiro, antes do encontrasse lá em Curitiba, a gente já estava comentando sobre essa exploração específica da mídia social da OMEA2C, mas mais específico, nos últimos quatro encontros, a partir de 12 de abril, nós já fizemos quatro encontros, 12 de abril, onde a gente falou do roadmap que havia se imaginado, mais desenvolvimento aberto, o Open Dev dessa fase agora, para a gente realmente materializar a mídia social da estação. Aí depois a gente criou o Flowmap, que está aqui, inclusive eu separei o Flowmap aqui para mostrar mais uma vez para quem não viu o Flowmap. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Flowmap, aí está o Flowmap aí. E qual era a ideia do Flowmap? Justamente dar uma ideia de como nasceu esse ambiente de metamoeda da estação, ele nasceu durante todo o ano de 2018, basicamente, ele nasceu onde no final de 2018 a gente já estava com vários outros sistemas de valores, várias outras currencies e moedas nascendo, entre as quais o Sintrope, entre as quais o Florestinha, entre as quais o Rolocasa, o Money Air Good e demais por diante. Várias micro-narrativas. E aqui, para depois entender que em julho para setembro se tentou fazer um movimento de contração onde se daria a partir da plataforma fluxa, que é a plataforma código aberto, que é ligada à economia colaborativa, se daria a primeira feição, a primeira cara da mídia social da estação, do OM2C. Então, aqui, você fica sabendo através do... Nesse encontro específico que nós fizemos aqui, a gente falou do Flowmap. Aqui, esse encontro de 18 de abril. Nesse encontro também não tem só essa fala, não tem apenas a fala dessa exploração da mídia social. Tem a fala também de uma outra trilha, que é a metatrilha da complexidade, que cocriou a fala do Danilo Vaz, que estava lá em Barcelona, que agora, se não me engano, está indo para Londres. Não sei se ele ainda está em Marrocos, enfim. Ele acabou que está fazendo exploração por outros lugares ali, pelo Mediterrâneo mesmo. Enfim, aí você tem aqui, até chegar ao encontro da semana passada, que a gente está falando da geração de fluxos e da geração de metadados, porque isso foi uma coisa que também surgiu com esse movimento, junto com a Samara e agora com a Jananda, de gerar metadados e já teve facilitação gráfica. Se eu clicar aqui, vocês vão ver aqui que, aliás, eu botei até como, se não me engano, eu acho que foi esse encontro, não, não foi nem esse encontro na realidade, foi o encontro, esse aqui, esse aqui é do Flowmap. Aí o encontro Flowmap, a gente tem o último encontro mesmo, deixa eu pegar aqui rapidinho, o último encontro mesmo foi a da materialização da primeira aplicação, que é a sugestão do Diogo Carlotto e do Fábio Borges, a gente já inaugura isso tendo aqui a facilitação gráfica. Isso aqui já é uma facilitação gráfica que a própria Samara foi fazendo durante o encontro e que facilita muito, realmente facilita, quer dizer, o nome é Facilação Gráfica e facilita muito. Esse aqui, na verdade, já foi a segunda, o segundo desenho que ela fez, porque nós iniciamos aqui com esse desenho aqui, nós iniciamos com esse outro desenho aqui. Esse foi o primeiro desenho, né? E aí, esse primeiro desenho gráfico aqui, a gente conversou em cima dele já com o Diogo aqui, com outros nós, com a Vânia, com o pessoal, né? E a partir dele, nós evoluímos, nós evoluímos para esse segundo aqui, porque a gente percebeu que a interpretação que a gente fez da sugestão do Diogo Carlotto e do Fábio não era bem isso, né? E a gente evoluiu para esse aqui, para esse segundo que acabou sendo o banner, eu aproveitei isso aqui, usei como banner para fazer a chamada, fazer o evento FB e fazer a chamada para esse encontro aqui. Então, em linhas gerais, é isso, né? E aí, vale dizer ainda que fora o repositório de encontros, né? Da estação NewTube, fora essa planilha que já foi aberta, né? Para a gente poder fazer, a gente já fazer a experiência de reconhecimento, emissão, liquidação por entre nós, né? Por entre nós e nós e outros nós ligados à nossa vida no dia a dia, né? Que eu acabei de mostrar para vocês ainda há pouco, né? Tem também, gente, para quem está ligado à tecnologia, tem também a... a... Tem também o... Espera um momentinho, só que não está abrindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem também o GitHub, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu tirar o share da imagem, que de repente facilita aqui. É, aí fica mais fácil. Bem, tem... Estou vendo que a Samarinha chegou aí. Ei, Samarinha, está na área. Demorei, mas cheguei. Foi muito engraçado porque eu estava fazendo o share do encontro passado, né? Falando da faciação gráfica que você fez, né? E aí eu vi a sua imagem. Eu falei, ué, mas ela não estava vestida assim no encontro passado. E ela não tinha esse fundo. Como é que pode uma coisa dessa? Aí eu falei, cara, eu fiquei confuso mesmo. Me gerou confusão. Falei, caraca, será que eu viajei na maionese, cara? Porque ela estava no altinho, ela não estava na casa da Batella. Fui chamada, fui chamada. Entrei na hora que você me chamou. Muito... Aí eu falei, caralho, eu devo ficar viajando aqui, tomei algum glicérdico aqui. Não é possível, o café estava muito forte. Uma coisa de gênero assim. Mas, enfim, eu estou aqui batendo em cima das coisas que a gente falou no encontro passado, né? E do encontro passado que nós evoluímos através de conversas, né? No Telegram, especialmente no Telegram ter acontecido muitas conversas interessantes. das coisas que eu conversei com você, Samara, das coisas que eu conversei com a Vânia, das coisas que eu conversei com a Jananda. Então, a gente está meio que registrando um pouco esse passo a passo da semana passada para cá, porque, afinal de contas, a gente já está no movimento de contração de parto, né? E a gente está tendo o primeiro filhozinho, que é essa primeira experimentação proposta aí pelo Diogo Carlotto e Fábio Borges, né? Que a gente fazia. E nós já fizemos emissão, na realidade. O que eu estava falando antes de você chegar é que a gente não precisa ter essa página ou essa landing page, vamos dizer assim, existindo para a gente começar a realmente fazer uma brincadeira entre a gente. Não precisa. Não precisa disso. A gente já, no final do encontro passado, eu já fiz uma provocação para a gente fazer isso entre a gente logo ali, na hora, ao vivo e a cores, né? Então, assim, aí... E está valendo. Quer dizer, as emissões que foram feitas ali estão valendo. Quer dizer, já está valendo para que todos nós, cada um que está aqui conectado, já comece a dar visibilidade a essas emissões, né? Para fazer as liquidações. Para a gente começar a transformar isso em todo tipo de recurso, né? Não só recurso monetário, clínico monetário, mas qualquer tipo de recurso. Correto? Então, assim, eu acho que é isso. O Pedro está aqui com a gente, mas o Pedro ainda continua com a dificuldade de conexão, né? E aí, se o Pedro voltar aí, uma das coisas que eu vou querer conversar com ele é saber até que ponto se isso não é uma coisa que ele pode resolver saindo de onde ele fica lá na casa T4 Collab, que é lá no finalzinho, né? Na casa. E ele indo mais... Aí, chegou. Ele indo mais próximo do roteador, entendeu? Pedro, aproveitar que você se conectou, querido. Está ouvindo a gente? Sim, perfeitamente. A pergunta que eu te falo é, você agora está aí naquela sala, né? Da própria casa, não é isso? Do D4 Collab, é isso? Ou você está onde você costuma ficar, ali naquela outra cozinha, ali atrás? Eu estou... Olha quem está aqui no mesmo espaço. Oi. Olha só. Oi. Oh, que delizinha. Oi, oi. Maravilha. Maravilha. Muito bom. Maravilha. Acho que aí você vai conseguir ter uma conexão melhor, Pedro, porque lá atrás cai direto, cara. Quando você fica lá atrás, cai direto. Isso aí está mais próximo do roteador, né? Está mais próximo... Bolden. É, o... O repetidor também é ruim, é bem ruim. Ele não tem... Oi, Samara. Ele não tem queiro, né? Oi, Ana. Tudo bom? Na verdade, eu vou assumir essa responsabilidade. Eu, como uma boa mãe que eu sou, eu instalei o aparelho de Wi-Fi perto do forno da casa. Uma casa de madeira. Assim, a maior parte da frequência é jogada no forno, né? Fica no ambiente. Mas aí o pessoal aqui que gosta de uma internet fica sofrendo, né? E fica mesmo. Então, assim... Agora, Pedro, vou aproveitar, cara, que a gente já fez uma contextualização, né? Do encontro passado para cá e reforçamos, né? O importante é a gente já trabalhar em cima das coisas, das emissões que nós já fizemos do encontro passado para cá, né? independentemente do que em paralelo você já vem fazendo, que é essa pesquisa tecnológica, né? Para desenvolvimento tecnológico, e vai por diante, né? Para onde a gente vai realmente fazer o site, o Alenipage, digamos, dessa experiência que vai começar com o blockchain do Ethereum, certo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que nós conversamos ali no Telegram para ficar registrado aqui, né? E o que você pesquisou para a gente, para o pessoal saber aqui e o pessoal poder, se você puder compartilhar também um link, né? Aqui no chat, vai ser legal para o pessoal poder... Porque nem todo mundo acessa ali o Telegram, né? Então, para o pessoal poder já dar uma olhadinha, né? No que você pesquisou e a gente poder evoluir também essa questão tecnológica. Pode ser aqui, Léo. É, eu... Eu estava fazendo pesquisas mais a respeito de redes sociais descentralizadas, né? E aí, eu já tive contato com o Mastodon desde o ano passado, mas eu nunca tinha mexido a fundo, não tinha feito nada a respeito, né? E... Eu estava, na verdade, pesquisando sobre um termo em comum, né? Que é chamado Harvard-Urkel, que é um tipo de banco de dados criptografado, enfim... E aí, eu estava lembrando o nome e eu coloquei lá, aí apareceu o método chamado Horton-Strahler, que é usado em hidrologia, e é... Eles basicamente entendem como que os rios geram bifurcações até chegarem nos grandes rios, né? Desde lençóis freáticos, enfim, todo o padrão de viscosidade e tudo mais. Olha quem está aqui. E aí, meninos? Tudo bem? Então... E aí eu descobri esse método aí que acabei entendendo como poderiam ser feitas essas interações, que é basicamente nesse método dinâmico, né? Esse estudo dinâmico que foi baseado em hidrologia e para mim fez todo o sentido. Tipo, porra, é basicamente o que nós vamos fazer. Nós vamos basicamente valorar as interações com base nesses entrancamentos, esses direcionamentos, essas interações. então acabou entrando aí para o cabedal do algoritmo da plataforma, né? Eu propus o Spectro, que eu já estou rodando ele, estou dando já uma rascunhada. Ele basicamente vai funcionar como se fosse um middleware, vai conversar com as várias blockchains, possivelmente entrando já numa linha de pensamento, de neutralidade de blockchains com protocolos que consigam conversar com eles. Então, para a gente conseguir valorar, para a gente conseguir valorar basicamente tudo, isso daí a gente precisa ter todos os... a gente precisa ter todos os... esses predicados aí, né? Da reina. Fala aí para eles. Fala aí. Oi, Vini. Oi. Olha lá. Falaram com você. Tudo bem? Tá bom. Tudo bem? Olá. Oi, oi, oi. Cara, ele é fantástico. Ele é fantástico. Você sabe que quando eu estava aí no Encontrasse, nós demos 25 voltas. Nós demos 25 voltas. Tchau. Eu e Davi demos 25 voltas nesse quintal gigante aí. Entendeu? 25? De bicicleta. E toda vez que eu dava a volta, eu perguntava para ele, Davi, você quer mais uma volta? Ele, aham, aham. Aí eu falei, caramba, o moleque... Aí quando eu cheguei na 25, eu não perguntei mais não. Cara, eu estou cansado, posso parar? Ele, aham, aham. Aí eu percebi que na realidade eu podia ter parado há mais tempo. Se eu tivesse feito a pergunta certa, a questão é só as perguntas, né? Exatamente. Se eu tivesse feito a pergunta, tipo assim, eu vou parar de barrar, tudo bem. de barrar. É, esse pequeno é bem intenso, né? Se você não... Muito engraçado, cara, muito engraçado. Olha, aproveitado a boa noite para a Maia, que está aí com a gente. Falou, Maia. Saudade da Maia, cara. Você não tem noção, cara. É Maia. Maia. Mas a Maia, ela às vezes, sabe, Samara, ela vai chegando aos pouquinhos. Ela primeiro, ela bota a imagem com o nome, pá, entendeu? E aí depois, ela tira, e só bota a imagem que é a imagem do teto da casa dela, assim, pá. E aí você vê ela na cozinha, andando. Aí, tipo assim, quase 30, 40 minutos depois, ela chega. Oi, gente! Ah, chegou! 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 Desculpa, porque eu estava chegando aos poucos. Eu não falei, eu não falei, como é que eu conheço a menina? Ela vai chegando aos poucos. Muito boa. Saudade de você, Maia. Enorme. Saudade. Quanto tempo. Eu estou curiosíssima para saber sobre tudo isso aí, da emissão, só que eu nem consegui assistir o que rolou antes. isso. Então, você vai ter que assistir de novo, então. Muito bem. A gente vai explicar, a gente vai explicar um pouquinho melhor aqui, pode deixar, Maia. Por enquanto, o Pedro está fazendo uma explicação aqui, quer dizer, uma explicação, ele está falando um pouco das pesquisas que ele vem fazendo para onde a gente vai desenvolver, né, uma página na internet, né, um site, uma landing page, que a gente chama em inglês, né, para onde vão estar registradas as transações, as emissões, as narrativas, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, mas aí ele estava falando de uma plataforma chamada mastodom.org, né, que ela é uma plataforma para pessoas, pessoas e comunidades interessadas em ter suas próprias mídias sociais, entendeu? Ter seus próprios ebux, né? E a gente, ele fez uma pesquisa, eu também fiz uma pesquisa interessante, a gente estava fazendo um repórter da pesquisa dele, que acabou levando, né, Pedro, para uma outra história, uma outra tecnologia, falando um pouquinho dessa tecnologia para a gente agora quando você chegou, entendeu? Então, Pedro, se você quiser pegar a partida aí, querido. Sim, estou por aqui. Vamos nessa. Ótimo, meu amor. Vamos lá. É, eu estava retomando, né, muito esse livro da ave de Urquil, aí eu acabei errando o termo, que eu fui em Urquil, que eu fui em Urquil, não estava lembrando o nome, aí eu lembrei depois, e aí, o link vai aqui, vai ali, aí eu vou para esse tal de Horton Strailer, que, né, foram dois hidrólogos que fizeram... Você tem esses links, cara, para eu disponibilizar no chat para a galera aí? É, eu tenho só do Strailer, no Strailer Horton, se for útil, eu posso fazer isso. Espera aí. Então, não esquece, não sei se agora, nesse momento, depois você disponibiliza para a gente aí o link no chat, tá bom? Bom, aí eu estava pesquisando sobre essas plataformas descentralizadas, no blockchain, aí o Mastodon era, assim, o que mais tinha uma certa eminência, né, e aí, depois levou aquele Hiveway, que foi fechado depois de dois, três dias o projeto, né, então, tem algumas aí que dá para testar, que dá para explorar, mas eu fiz a proposta do, basicamente, então, do, do, do espectro, que é uma espécie de ponte, né, que vai comunicar com qualquer blockchain, ele vai ser, vai fazer um, vai ter um corpo de um protocolo, que com base nesse algoritmo, baseado nesse método aí do Strailer Horton, é, ele vai, ele vai, vai fazer essas, essas interações, né, e aí, com base nessas interações, aí, a gente consegue entender como está sendo valorado essas interações, qual o valor para a rede, inclusive, né, e com base nesse valor para a rede e quanto, quanto mais os nós façam essa, essa valoração aí, a gente consegue entender melhor como está sendo feita a interação entre os nós, né, como está sendo gerado os ABCs, enfim, a gente consegue ter essa, essa, essa noção, precisando, esse, esse, esse protocolo, né, de valoração, assim, tem um, um, oito em cima do, do número que o Straller fala, né, e, e, basicamente, também tem uma parada chamada de, de complex change, né, ou cadeias complexas, que é uma parte mais de álgebra abstrata, eu comecei a estudar um tempo atrás, e eu achei que, tem alguma, alguma aplicação aí, acho que, esse, isso, é, um detalhe mais interno, assim, de implementação, né, e, e, e aí a gente consegue ter essa conversação com o Ethereum, com a EOS, o Bitcoin, se já lá, qual for, a gente, basicamente, por tudo isso daí, e aí a gente, eu procuraria, eu farei um, propósito de a gente chamar uma, uma coisa de, chamar de render, né, tipo, de manual mesmo, ou render, né, e aí dentro disso, você coloca os seus assets, o seu wallet, enfim, você vai ter uma coletânea de coisas ali, que você quer valorar, com base naquilo ali, não precisa ter uma wallet, porque wallet é um conceito muito genérico, mas remete ao monetarismo, o conceito de wallet, de carteira, a gente, né, eu, eu sugeriria usar o conceito de render, coisas que você tem à mão ali, coisas palpáveis, né, e aí, com base nisso, a gente, a gente consegue, trabalhar essas, trabalhar essas, trabalhar essas, essas abstrações que a gente precisa tratar, né, dentro do, dentro do, da plataforma, que a gente pretende, enfim, criar, com base nessas cocriações, né, dentro. Pedro, teu áudio pra mim tá chegando um pouquinho ruim, você falou sobre a wallet, que eu até ia perguntar sobre isso, nessa etapa que a gente tá pensando, já vai ter o smartphone, também a wallet, como é que é isso? Como assim, eu entendi, nessa etapa de desenvolvimento, essa page name, seja no mastodon, qual se escolha, a gente já vai ter o smart contract, e também, já vamos ter a wallet? Bom, aí, é um ponto que eu não sei dizer, pra ser sincero, porque eu não sei como que o Diogo e o Fábio estão fazendo lá, né, eles colocaram algumas coisas lá, mas eu fiz alguns questionamentos lá no GitHub, não foi respondido, eu coloquei também no Telegram, não tive esse retorno, né, então, isso aí... Não chegaram a conversar sobre isso, não. É, tem que ver como eles estão trabalhando, eu tô focado mais nessa parte da ponte aí, com as mídias sociais já existem, pode ser feito, mas, né, como eu falei, eu sugiro o conceito de renda, aí você pode ter os excessos, essas, que são as coleções e as interações, as wallets, enfim, uma série de coisas, mas, se nós formos trabalhar nesse conceito de meta keywords, da meta moeda, eu acredito que sim, eu tenho uma wallet, né, vamos usar, talvez, de modo code wallet, né, enfim, se ela está tendo em hardware, isso aí também são coisas, é, não são tão triviais, mas a mesma introdução, a gente pode decidir isso em tempo de desenvolvimento, ou conforme as explorações, ou até alguém aparecer com o conceito, ó, tem esse conceito aqui desse projeto, vamos fazer um, sei lá, um forte, um baúro aqui, a gente participa eles, né? Tá, tudo bem. Pedro, tem exemplos de handy que você possa mostrar ou referências para a gente ver isso já funcionando? Baralho. Ah, não, sim, mas, técnica, isso é uma, é uma ideia que você está trazendo ou é uma, uma coisa que já se utiliza, já tem isso implementado em algum, não, não, é só uma misturação, eu fiz esse, esse conceito quando eu trabalhei no primeiro, um dos primeiros bancos digitais baseados em blockchain no Brasil, né? Então, um projeto que teve que funcionar em 2017, e aí, como eu era responsável pela infraestrutura da parada, aí eu usei esse conceito em infraestrutura, né? O handy, que era uma ferramenta de linha de comando que eu estava usando para poder fazer o deploy de várias redes blockchain no mesmo tempo, redes privadas, que eu estava estudando, então eu fiz esse conceito, né? Então, eu basei basicamente em baralho, né? Você pode ter várias mãos ali, tipo, não, qualquer face, alguma coisa do tipo, você pode ter vários baralhos em uma mão ou você não pode ter nada. Então, para cada baralho, cada movimento que você faz, você pode ter várias possibilidades. Então, eu basei nesse conceito de renda, né? Gostei muito, porque o conceito da carteira realmente é uma coisa que gera um certo incômodo, né? Eu cheguei até a conversar com isso sobre o Vini semana passada, retrasada, a gente estava diretamente falando sobre isso, conceitualmente, o que que é, qual a ideia de uma carteira, que a ideia de carteira é o que a gente falou da última vez, né? A ideia é você acumular, né? E aí, é um conceito que realmente estava destoando e é bem interessante essa ideia, assim, do rendir. Você pode falar um pouquinho mais? Eu estou tentando visualizar como é que isso tomaria forma e, de repente, você falando um pouquinho mais, dá para visualizar como é que isso poderia tomar forma. é, é, imagine, 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 oi? Pedro, Pedro, você fala, eu também estou curioso, o que a Samara perguntou, eu ia te perguntar também, né? Como você visualiza essa história melhor, né? Mas, na sequência, se possível, depois de você fazer essa explicação, né? Você compartilhar essa visão, você falar um pouquinho disso que a gente está vendo aqui, tá? Nesse share de imagem aqui, ou seja, o que, aqui, galera, é o GitHub, tá? Aqui tem seis issues, né? Os seis, seis issues, tem seis questões aqui, algumas que o Pedro colocou, outras foi o próprio Fábio, né? Borges, junto com o Diogo Carlotto. Então, na sequência, depois de você responder aí o questionamento que a Samara fez, se você puder falar um pouquinho para a gente ficar registrado aqui no encontro, né? O que é cada issue dessa aqui? Seria legal. Tá, tá, eu vou... É, em termos de range, a gente tem aquele jogo de paciência, basicamente, que a gente tem no computador. Então, imagine que para cada coisa, para cada objeto, para cada instância, né? Do mundo real que você quer colocar no seu range, seja um conjunto de cartas de todos os nipes que você possa ter. Cada nipe pode representar, né? Cada número de cada nipe, pode representar as possíveis interações que você tem. Ou seja, todas as valorações podem ser combinadas ali, né? Então, com o range, você pode, se você tem um jogo de baralho completo, você pode jogar true, você pode jogar poker, você pode jogar cacheta, seja lá qual jogo for. Né? Então, o conceito de range, eu acho interessante porque é muito mais palpável, né? é você quem está valorando ali, até que talvez a gente possa ter uma abstração melhor, um outro conceito que possa representar melhor o que a gente está desenvolvendo aqui, se a gente quer fazer uma coisa fora desse status quo, que a gente já tem de o Arac, e tudo isso daí. Então, é basicamente isso, né? Assim, em termos de implementação, a gente parece um protocolo de referência, né? para a gente conseguir entender essas valorações e com base nisso, com base no que o espectro pegar, né? Das interações e das valorações, aí você joga, sei lá, se no seu range, na sua wallet, você tem Bitcoin e Ethereum, você vai ser valorado naqueles dois aníveis equivalentes, né? Então, a rede pode surgir, né? Interações a partir daí também. Então, a gente pode, né? De repente, entender aí no futuro, como eu também trabalhei com dinâmicas de populações e sistemas complexos, né? Dá para fazer algumas coisas também com mapas acoplados? Não, eu acho tudo que você está falando é música para os nossos ouvidos aqui, ainda mais nós que estamos mergulhados na complexidade, né? Estamos mergulhados na ressignificação da abundância, não com acúmulo, né? E sim como acesso, né? Como distribuição. Só que assim, querido, eu acho isso sensacional e eu só queria tentar entender e compreender, se é que isso também está claro para você, né? Como é que a gente faz, como é que a gente faz o merge, né? Da exploração que já se começou, daquilo que o Diogo Carlotto e o Fábio propuseram, fazer, por exemplo, todo o movimento que a gente está fazendo é para a gente, olha só, para adicionar e adorcer a sua metamask, né? A gente tem um plugin do metamask, aí no menu esquerdo seleciona, adicione tokens, aí adicionar tokens, seleciona custom token, né? Aí vai, enfim, a gente vai usar o ambiente, a gente vai usar o blockchain do Ethereum para fazer essa primeira experimentação, né? Aí eu pergunto, isso conversa com esse tipo de exploração, com esse tipo de caminho de exploração que você está fazendo? É isso que eu estou, entendeu que eu estou falando? Como é que converte, né? Com essa exploração que eles propuseram que nós já estamos fazendo, né? via Google Docs para chegar no metamask, né? Com uma interface com o mastodon da vida. Falaram o que você falou agora. Como é que uma coisa conversa com a outra? É isso que, de repente, seria legal você falar um pouquinho também. Então, como eu falei, eu não sei como é que eles estão fazendo isso daí, me ficou claro para mim também. Eu perguntei no Telegram, eu não tive resposta com relação a isso, né? Então, assim, mas basicamente o Ethereum você tem dois modos de fazer. Como aqui você tem o endereço do contrato, você pode colocar para que, você pode programar para que o contrato, quando ele for processado, ele emitir um aviso, ele pode, por exemplo, o contrato pode emitir um aviso para o espectro. Você põe lá o teu, sei lá, um endpoint para o espectro ou um endereço de saída, de chamada de um outro contrato do espectro. Então, assim, vamos colocar esse padrão aqui, sei lá, vamos chamar de ACR666. que vai jogar para um contrato, um template de contrato do espectro e aí vai saber que aquele contrato específico foi executado. Então, a gente sabe contabilizar qual foi o contrato, qual foi a definição, né? Se ele vai ser um contrato que pode ser liquidado, no caso, você pode configurar isso no contrato. ou, né, a gente conseguir rastrear pelo endereço do contrato que foi liquidado, a gente conseguir colocar isso daí de forma direcionada, né? Aí tem que, enfim, tem que pôr a mão na massa e ver com ele como a gente pode fazer isso daí, mas dá para conversar sem ter nenhum problema. Como tem o endereço do contrato, é muito prático você criar um outro contrato que trabalhe com a liquidação daquele contrato. Você consegue saber qual foi o endereço de quem liquidou, qual foi gerado, enfim, tudo isso daí. Esses dados aí, dá para a gente gerar aqueles metadados que a gente antes estava falando, né? O espectro é o que você conseguiria ler no Handy? O que é o espectro? O espectro também foi uma outra... Conversando com o Vini aqui, que eu só imaginei assim, mas eu imaginei o espectro como sendo basicamente um serviço que vai comunicar com as outras blockchains. Queria comunicar, queria executar esses contratos aí, queria poder fazer... Basicamente isso, ele ia pegar tudo que está sendo gerado na plataforma e passar para o exterior, né? Ele seria talvez um... Não sei, poderia fazer uma administração aqui com a sidechain ou uma offchain, talvez um oracle, enfim, dá para fazer N coisas com o espectro. Então, eu acho que ele seria ali um ponto de partida para a gente conseguir fazer essa exploração com as outras plataformas. Então, combate... É bom dizer que o espectro é um algoritmo, né, Pedro? Eu gostaria de chamar ele de protocolo. Protocolo de resolução. Ele é parte de um protocolo de resolução também, que é uma pesquisa minha desde 2017, que é um protocolo de resolução. A gente poderia usar ele, que é o SOTIC, que é um algoritmo de resolução que eu estou desenvolvendo ainda. Então, só para esclarecer uma coisa, ele conectaria, então, o que está rolando na mídia social ou o que está no RAND, né, se for esse caminho, com... Então, o espectro é o caminho entre o que está no RAND e o que está nos outros blockchains. Ele faria essa comunicação com os outros? Sim. O RAND seria basicamente a referência. Se você tem um asset que foi executado por Master Contract, ele vai manter essa referência no seu RAND. Aí, você entrando no seu RAND lá, você vai saber, ó, você tem o seu asset, que é essa coletânea de assets em tal plataforma. Aí, você tem a sua wallet, né, que tem lá os valores na outra plataforma. E aí, sei lá, você tem contratos inteligentes para rodar lá a sua propriedade. Aí, você pode colocar isso no diretório que você quiser, mas não colocar dentro do RAND. O RAND seria a coletânea de tudo que você está tendo como... em termos... palpáveis, né, na plataforma. Você vê o seu RAND. E ao invés de o wallet, que é um conceito muito genérico, mas ao mesmo tempo remete muito ao monetarismo, nós teríamos o RAND, que é esse conjunto de coisas e cocriações que você tem na plataforma e ele vai ter o seu RAND. Aí, dentro do seu RAND, você pode tirar o que você quiser. Da minha wallet, eu quero fazer um pagamento, eu quero valorar. E também do meu asset, que seja lá qual for esse asset, vai depender também da plataforma que você está fazendo a interação. Sei lá, o seu asset está no R3, por exemplo. Você tem uma aplicação bancária, eles estão usando o R3 e aí eles te deram as chaves do seu Master Contract e você pode rastrear o seu Master Contract. Você pode colocar isso como um asset, que pode ser uma coisa externa na plataforma, algo que não é quantificável diretamente, pode ser um asset. você usa basicamente para trabalhar com essa questão das criptomoedas, das valorizações. Então, o RAND seria basicamente o bolsão que foi gerado na plataforma. Cada pessoa tem seu RAND. Por exemplo, coisas que eu tenho eu posso inserir como um asset? Coisas que eu tenho e que eu disponibilizo para bem comum poderiam ser um asset, por exemplo? Ou um conhecimento que eu tenho poderia ser um asset também? só para ver se a gente está... Sim, sim. Se assim você terminar e quiser caracterizar dessa forma, você pode pôr ele como um asset. Aí você criaria talvez um token ou a gente poderia chamar de outra referência também se quiser fugir desse denominador comum que é o token já, né? Se quiser fugir desse esquema aí a gente pode bolar uma outra coisa aí. Quando joga na rede a rede vai trocando, né? A gente pode fazer isso daí. E aí com base naquele número de estralas que eu estou desenhando o algoritmo já e vou testar a implementação com base nesse algoritmo do Strader aí a gente consegue trabalhar em cima disso daí. O algoritmo que vai calcular essas interações dentro da plataforma e passar o resultado, né? O oceano resultante vai para o teu rende. Aí o teu rende vai para o seu seu, sei lá, seu diretório ou seu item do seu rende. É bom entender Samaria e Bânia que o que o Pedro está falando já seria, digamos, uma, entre aspas, sofisticação, né? Dessa primeira exploração que nós estamos fazendo a partir da proposta do Carlotto, né? E do Fábio Borges, né? Onde a gente está começando a usar como interface um Google Doc, né? Uma planilha, certo? Onde, na realidade, inclusive, veio uma pessoa me perguntar essa semana que viu os encontros passados, né? E que está acompanhando a exploração dessa forma, né? Não chega aqui nos encontros, mas acompanha vendo, né? Os encontros depois. Falou assim, é... Vinícius, eu achei muito interessante tudo isso. Eu entendi bem quando você disse que foi muito fácil para compreender a proposta do Diogo Carlotto e do Fábio quando eles propuseram, dado o histórico de explorações anterior, né? Dado as coisas que foram os entendimentos, né? Os insights, os aprendizados que nós tivemos com relação a essas tecnologias, né? Blockchain, criptomoedas, tokens, enfim, as suas diversas variações, né? O conceito de wallet, e da parte por diante. E achei muito, muito lúdico o experimento que vocês fizeram no encontro passado, né? E aí fiquei pensando até que ponto você precisa de fato, né? Sofisticar isso, né? Até que ponto existe a necessidade para você, por exemplo, desenvolver um algoritmo como esse, um protocolo como esse, como acabou de falar o Pedro, né? Um espectro, né? Que vai conversar, que é tipo assim, ele vai funcionar, ele vai conversar com toda qualquer tecnologia de blockchain ou off-chain, correto? Ou side-chain, ou coisa do gênero. na medida em que o principal insumo, né? Do que vocês propuseram já usando o Google Doc na semana passada foi a empatia, né? Foi a confiança. Porque para essa pessoa, sabe, Pedro, que vem acompanhando há muito tempo a exploração da cripto-jornada, em especial da Cripto-LiA2C e da Cripto-Dev, né? Que resultou no nascimento aí do ambiente de meta da moeda da estação. o blockchain está aí para justamente trabalhar com a não confiança, né? Ou seja, o blockchain substitui a confiança. Ou seja, a confiança fica na tecnologia, no protocolo, na criptografia, né? A confiança não fica no, sabe? No outro nó, né? A confiança não fica na outra pessoa, né? O P2P, quando você faz qualquer transação nesse sentido, a confiança está naquela prova de trabalho ou naquela prova de... Alguma prova que foi emitida ali para fazer aquela transação, né? Aquela emissão, aquela transação, seja lá do que for, né? E aí eu respondi para ele o seguinte, eu entendo você, só que a gente está querendo subverter isso, na realidade. Qual é a subversão? Primeiro que a gente está querendo realmente ter a experiência de usar o blockchain com outro viés, né? Não com viés monetarista, um viés acumulador, né? Um viés economicida, vamos dizer assim, econômico, né? E sim com um viés social, um viés inclusivo, né? Um viés que, mesmo aqueles elos muito fracos da rede, onde mal se tem conexão, ele possa, no primeiro momento, ser o elo de confiança, né? Ele possa ser, no primeiro momento, esse elo de confiança, para que depois que as pessoas vão interagindo, entendeu, gente? Vão interagindo entre elas, vão para além da conexão, vão começando a interagir e, quem sabe, até ter configurações de convivência, de conviver, né? Elas vão começando a chegar a esse pensamento mais sofisticado, né? Porque esse simples que foi proposto pelo Diogo e pelo Fábio, ele é simples, mas ele é o mais sofisticado também. Porque ele sai do plano, sabe, Pedro? Dos objetos e fica no plano dos fluxos dos fluxos, né? Como a gente começou no encontro passado, né? Então, assim, o grau de sofisticação é ainda maior do que se... Porque, tipo assim, independente se tem interface tecnológica ou não, entendeu? Eu não sei se eu me fiz claro aqui, mas o que eu quis dizer é o seguinte, eu acho que a forma como você está conduzindo essa exploração, né? Sabe, Pedro? Está muito lúcida. Está muito lúdica e está muito lúcida. E meu entendimento, no primeiro momento, pode parecer que está mais... Está dificultando, né? Eu estou achando fantástico porque as coisas estão se encaixando. As coisas estão se encaixando cada vez mais de uma forma muito... Como nunca antes, tá? Como nunca se encaixou antes. Nunca houve um sim que tão interessante, né? De tudo isso que nós estamos conversando aqui. Já houveram vários tipos de simps, mas não da forma tão lúdica e lúcida como está acontecendo aqui, né? Não sei se a Vânia e a Samara vão concordar comigo nesse sentido. E aí eu vou pedir, Pedro, para você falar, para ficar registrado aqui no encontro, um pouco desses issues aqui, né? Dessas questões. Já levando em consideração que a gente acabou de conversar aqui. É, esses issues aí que o Fábio colocou, eu investi eles, né? Até fiz umas indicações ali primeiro ali. Porém, eu não sei dizer em que pé que está, o que consiste, porque como eles começaram o trabalho, né? Acho que a rede acabou não sincronizando nesse sentido aí, eu não sei dizer. O único que eu posso dizer, assim, que eu tenho um conhecimento, que eu possa trazer uma coisa que eu imagino dela ser, é esse link de transações aí com o link da URL, né? Talvez tenha sido baseado no que foi feito nessa planilha aí do EDC, né? Na boa posição. Eu imagino que seja algo desse tipo, eu não sei, porque lá não tem muitos detalhes, né? que era uma implementação que o Fábio e o Jogo estavam trabalhando, então não estavam muito aplicativos esses dois vídeos aí. Eu até investiguei, investiguei, fiz umas indegações, porém eu não tive nenhuma resposta. Eu acho que o Fábio está ocupado lá no grupo dele. Mas esse item 10 aí que eu posso, né, o possível refaturação para fazer o deploy na mainnet do Ati, ou seja, lá qual for a estrutura de blockchain que nós vamos usar, né? É basicamente isso, colocar para funcionar, né? Passar do testnet, validar e já começar a rodar para funcionar. Mas o que eu tinha falado nos primeiros encontros é que antes de a gente colocar qualquer coisa para funcionar e testar, a gente precisa entender se a gente vai rodar como uma interface entre qualquer e outra plataforma de mídia social que já exista, né? ou se nós vamos criar uma do zero. Eu até agora não entendi isso. Como vai se dar aí? Então, como é que nós vamos valorar essas interações e tal? Vamos criar uma de zero e aí a gente vai ter que fazer a lei de peixe, como o Vini falou, né? Então, isso para mim também não está claro. Eu não sei dizer mais detalhes a esse respeito, né? Então, justamente, eu trouxe as duas listas ali, que é fazer o projeto da transação e atribuição do valor, né? Da valoração de acordo com a plataforma hospedeira. Ou seja, você vai ser o Mastodon, você já lá colocou a plataforma que o Mastodon vai usar, sei lá, o Stimit também, né? Pode ser uma boa gente fazer experimentos com o Stimit. Eu tive esse tal aí hoje de manhã, falei, pô, o Stimit está lá, poxa. É blockchain e tal. Tem o Streamio também. Então, existem várias plataformas já descentralizadas que podem proporcionar essas valorações com base no conteúdo e no conhecimento que é gerado, né? E aí... Nesse design transaction em value attribution according to hosting platform, isso é alguma coisa que conversa com a trilha que eu comecei com a Samara e agora com a Jananda. Não é Samara? Quer dizer, a gente, a equipa, você botou até aqui help wanted, né? A ajuda é necessária. Então, assim, isso já é alguma coisa, tipo assim, essa issue que você abriu aqui no GitHub é sensacional porque ela já conversa com as coisas que eu já venho conversando com a Samara e que a gente vai começar a conversar cada vez mais por entre todos nós aqui, né? Estamos explorando. Mas ela conversa diretamente, né? Com metadados aqui no caso, né? A gente está falando que qual é o desenho de transação e de valor atribuído, né? Que vai acontecer com a plataforma que vai hostear, digamos, no primeiro momento essa exploração, né? É tipo assim, a gente, eu e Samara e Jananda já podemos contribuir muito pra isso aí, entendeu? Assim, então a gente já pode fazer um encontro só pra conversar sobre isso, entendeu? Sobre essa issue aí que você abriu. Entendeu, Pedro? E você pode puxar esse encontro. A Samara pode puxar, a Jananda, eu, não precisa ser eu a puxar, né? A gente pode usar aqui o Zoom, obviamente. A gente vai e faz um encontro só pra conversar sobre isso, né? Especificamente. Ou se você julgar que é mais interessante conversar aqui de cima, né? O design, middle-like, structured, intellectual, third-party, social network. Isso também é, acho que a gente pode marcar um encontro só pra falar dessas duas, dessas duas questões que você colocou aí. O que você acha, Samara? Eu acho que já é uma coisa que conversa, sabe, Pedro? com tudo aquilo que já tá, sabe, aparecendo pra você. Entendeu? Sim. Eu saco muito pouco de podagem, ou quase nada. Samara também um pouquinho, mas a gente saca bastante design, né? Então, assim, a gente pode falar um pouco do que mais a gente tá visualizando isso aí. Vai facilitar muito a gente destrichar essas questões, essas issues e outras subquestões, né? E vai dar mais alfafa pra quando o Fábio e o Diogo poderem se conectar com mais integralidade aqui, entendeu? Você concorda comigo? Né? Sim. Porque eu sei que essas issues foi você que colocou, não foi? Agora, daqui pra baixo foi o Fábio, né? Possible effect to main nets deploy, né? Que é uma pergunta que ele fez aqui que ninguém respondeu. Ele fez isso há quatro dias e ninguém respondeu ainda, né? É a lista of transactions, né? Junto com o link, né? O URL. alguma coisa melhorada? Oi. Dá um F5 nessa página. Tá. Mentir. Foi. Dará. Dará. Mais um, hein? Show. Design, metadata, flow, representam. Muito show de bola, cara. Eu já fiquei excitadíssimo aqui, só de ler isso aqui. Tá bom, beleza. A gente já pode marcar, velho. Já marca aí, vê um dia, semana que vem, que eu tô super dentro disso aí. Oi? Tá. Ele tava comentando, né, sobre se criar uma plataforma do zero ou a partir de uma plataforma preexistente. gente, eu não lembro se foi o próprio jogo, quem comentou, chegou, chegou, mas, só que existe, foi considerado pesado pra fazer no ambiente do etéreo, né? Eu lembro que eu comentava em relação a isso. Aí tem que afinar, realmente, essa conversa pra gente ver. Agora, voltando um pouco, o verículo que você tava dizendo, né, estão me ouvindo bem nesse tom que eu tô falando? Sim, é que eu tô falando. já temos, através desse próprio exercício do Excel, ele tá falando, ele ter falado sobre a simplicidade, que a lei já, simplicidade, essa confiança do peso das feitas. mas é claro que, né, eu acho que são duas coisas que uma coisa pode estar, assim, reforçando a outra. Já ter a confiança que é na própria pessoa, no P2P, e você usar uma tecnologia também que tenha essa confiança. Eu acho que uma coisa conversa com a outra. Eu vejo, eu vejo isso de forma muito positiva, que a gente evolua, realmente, da forma como a gente tem evoluído. Não, eu concordo, concordo completamente, Vânia. Na realidade, mais uma provocação, Pedro, que eu vou fazer, Samarinha, até pra gente poder, acho que o encontro de hoje aqui tá sendo importante, porque, de quatro encontros pra cá, nesse movimento de contração, e a partir do que o Diogo Carlota e o Fábio Borges propuseram como exploração, como experiência, a gente, nós partimos, a gente partiu meio que solo pra explorações distintas, certo? Assim, eu com o Samara na questão do metadados, a partir do que o Diogo e o Fábio colocaram, o Pedro, a partir do que eu conversei com você, né, Pedro? Nas explorações que você foi fazendo, ligado mais à questão de olhar a coisa pelo viés da complexidade, não é isso? E aí, o Fábio, muito em cima das conversas que ele teve com o próprio Carloto, ele foi, desagou o que ele desagou ali no GitHub, mas o próprio Diogo, não sei se vocês lembram, no encontro passado, ele falou que seria muito importante o Fábio assistir os encontros passados, lembram disso? Seria muito importante ele estar presente aqui, por exemplo, mas que ele sabe que ele está um tarefado lá com o job que ele pegou, certo? Então, acho que esse encontro aqui está sendo interessante para a gente poder fazer esses links, né? A gente poder fazer o merge das coisas aqui, porque senão fica o papo de maluco mesmo, entendeu? Tipo assim, o que adianta a partir desse encontro eu continuar usando esse Google Doc, que eu não gosto, eu não gosto do Google Doc, mas enfim, o que a gente, continuar usando o Google Doc aqui para a gente, né? Continuar fazendo reconhecimento, emissão e liquidação de E2C, etc e tal, se isso aqui não está conversando de alguma forma, não vai conversar com o que a gente acabou de falar, entendeu, Pedro? Então, como é que a gente faz? Então, assim, a pergunta que eu falo é, a partir do que você propôs conversar, eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu volto direitinho os issues aqui, você propôs a falar aqui, design, metadata, flow, representation, ontology and semantics, não é isso? Que é uma coisa que reúne um pouquinho das duas issues abaixo, o design, middleware-like e o design transaction, né? Aí eu pergunto, será que essa conversa que a gente vai fazer semana que vem, independentemente desse encontro maior que a gente faz toda quinta, ele já conversa, quer dizer, já conversa com isso aqui, quer dizer, a gente já pode conversar olhando para o que nós já emitimos, o que nós já reconhecemos e emitimos, já usar isso como base? Eu estou fazendo isso como pergunta. A gente já pode aproveitar isso aqui, que foi uma experiência que a gente fez no final do encontro passado como base, para a gente poder, a partir daqui, evoluir para alguma outra coisa? Sim, sim. Tem que terminar de... Tem que dar continuidade ao que já foi desenvolvido, né? A gente começou, tem que desenvolver mais agora. Acho que isso aí tem muito espírito do que a gente começou. Perfeito em cima da conversa passada, né? Então, nesse sentido, como é que a gente vai evoluir aqui? Porque aqui nós já fizemos emissões e já tem propostas de liquidação aqui, né? Vamos correr atrás para fazer essa liquidação, vamos dar visibilidade a essa planilha. Entendeu, gente? São todas coisas assim para... Como é que vocês estão olhando isso? É, eu acho que, por um lado, a liquidação, que é um corrente paralelo. Eu fico imaginando que, assim, essa planilha, ela é ótima com um exercício rápido, mas ela realmente não é muito amigável para a gente utilizar por um tempo mais longo, né? Idealmente, seria a gente fazer uma segunda versão um pouquinho mais visual disso. usando plataformas bem simples e existentes. Aí a gente só teria que ver qual é a melhor forma e que demande menos trabalho, que não precise codar nada. Só para a gente conseguir ter visualização disso, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente até continuar a usar essa... fazer esse... continuar esse protótipo, né? Eu veria isso como um V2, assim, um próximo passo desse... dessa planilha aí. Mas aí eu pergunto, Pedro, isso que o Fábio Borges desagou aqui no GitHub da estação, todas essas lixos que ele colocou aqui já está relacionado ao quê, exatamente? Você sabe? Está relacionado ao quê? Eu vou tentar puxar aqui o que ele botou aqui, né? Que foi isso aqui, né? Não é isso? É um contrato inteligente básico para rodar no blockchain do Ethereum, não é isso? Para fazer a emissão do token adoecido, não é isso? Sim. É, eu ainda não testei. Eu já fiz esse procom desse projeto. Eu estava para fazer isso hoje, mas eu estava com receio que a minha máquina morresse. Mas, é... Bom, eu estou tendo essas limitações aí. Eu não estou forçando muito rodando muita coisa porque a minha máquina está, a qualquer momento, ela pode desligar aqui com as outras coisas aqui. Então, eu não estou testando muita coisa, não. Estou tendo com calma e dei steps. Mas, eu já tenho o Ethereum que é tudo acertado já, né? Então, eu não testei ainda, não fiz a mão. Eu vi os contratos ainda, também básicos, né? Então, assim, o que a gente precisa definir, basicamente, é o que precisa ser feito, como cada um enxerga essas valorações, essas liquidações, saca? Porque eu percebi que eles estavam indo no público porque já estava pronto o do síntrico e tudo mais. Acho que precisa ter um pouco mais de interação de todos nós aí da gente desenhar isso. depois eu coloquei a parte do sistema de escontologia dos metadados que a gente quer. Inclusive, isso vira uma referência, né? Para fazer os contratos mais básicos aí. Eu não sei como eles estão desenvolvendo. Isso para mim também não está nem um pouco claro. Estou com bastante dificuldade. Eu já joguei três vezes lá no... Mas, eles estão no curso deles, né? Eu entendo que eles estão... que eles fizeram a mão na massa, isso já é importantíssimo, né? Fizeram funcionar alguma coisa, né? Você precisa entender como é que isso está desenhado para a rede. se você está conversando mesmo com os guias que a gente procura. Eu não sei o que já foi feito nisso daí, porque me parece que isso já era um trabalho que já tinha sido feito porque eu acho que era o jogo, né? Se não me engano. Eu não sei como está caracterizado isso daí. Eu não sei como que isso vai conversar com o todo. Eu testei porque eu também entendi o que está sendo feito aí, né? Qual a proposta desses aí que já estão feitos, né? É, o que tem aqui é o seguinte, uma coisa mais antiga que isso foi feita pelo André em junho de 2018, que era... É um contrato básico, né? É um contrato inteligente básico que ele montou rapidinho só para a gente fazer a emissão de E2C na rede de testes do Ethereum, entendeu? E, de fato, isso aconteceu, tá? Isso está aqui, né? Foi usado, pá? Coisa e tal. Mas é aquela coisa, eu não tenho capacidade técnica de avaliar isso, certo? Então, assim, obviamente eu teria que ser você junto com o Fábio ou com o Diogo Carlotto, não é isso? Para poder dar uma olhada e entender o que está colocado aqui. Colocaram até alguma coisa da Minds aqui, tá vendo? Não sei se foi você. Da Minds? É, da Minds está aqui, tá vendo? Está aqui, ó. Só você olhar os repositórios aqui, ó. Quem foi que botou? Quem foi... Olha que interessante, cara. Fizeram um fork, né? Ah, quase. Esse Mark Harding aqui, ele é da Minds. Entendeu? Sim. Alguém que conhece ele pediu para ele fazer um fork da Minds aqui. Eu nem sabia disso. Não, acho que foi a mim mesmo que está na organização que fez esse fork. Ainda que é da organização que fez o fork. Foi lá e fez o fork. Porque o fork é público, né? Se o fork é um pouco que tem essa conta da Little Glass, pode ir lá e fazer o fork. Bem, de qualquer forma, a gente viu que era uma complexidade gigante, né? Só de comer tem 14.225. Sim. No way, né, man? No way. Aqui, então, aquilo do Minds, né? Ele usa Cassandra, algumas tecnologias assim que, tipo, não sei se é tão descentralizado assim, né? Não sei qual que é. Mas, assim, às vezes é o mais próximo que a gente tem, obviamente, né? Então, talvez, a plataforma possa rodar como se fosse um DEP, né? Pois ele pode ser hospedado em outra plataforma, uma vez que eu falto. É, tá aqui Cassandra, é verdade. Sim. Então, eu tô vendo aqui esses contratos aqui do André Ferreiro. Tem que ver o que tá aqui, tem o meu paper aqui, mas eu tenho que ver esses contratos aqui, né? Vou dar um clone aqui e dar uma analisada, né? Não sei se o Fábio ou os rapazes viram, né? Alguma coisa aí, o tipo que eu tô feito. Você abriu o Basic Token ou só? Então, eu tô... Eu sou de uma olhada, né? Quando eu tive o primeiro acesso aqui ao... Ao... Repositório, eu dei molhada, né? Esse... Então, eu tenho aqui já um clone desses... 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 Desses contratos, né? Tem algumas porcentagem razoavelmente recheadas que o André fez, mas não explorei eles, não. Não explorei. É, porque assim, o que eu entendo, tá, Pedro, é que o que o André fez há um ano atrás, em 2018, foi por um propósito, né? Um propósito pra gente fazer uma emissão fake, entre aspas, uma emissão de A2C, vamos dizer assim, só como na rede de testes, né? O Ripstein, se não me engano, do blockchain da TV, entendeu? E foi só com essa finalidade, foi uma coisa muito básica. Eu imagino que o que o Fábio desenvolveu aqui é uma coisa que tem mais complexidade em termos de programação, entendeu? Em termos de dev. Uhum. Porque é baseado na conversa que ele fez com o Diogo, né? De uma coisa que vai conversar com as mídias sociais, não é isso? Enfim, ou que vai ter uma mídia hospedeira, sei lá, que vai ter uma plataforma hospedeira para ter uma plataforma host, né? Uma mídia host. A gente estava pensando em fazer isso no Mastodon, não é isso? Não sei se a gente continua pensando em fazer no Mastodon. Você continua pensando em fazer no Mastodon? Ah, por enquanto foi o que eu achei que posso fazer um pouco mais sentido, mas assim, só para a gente entender a valoração dessas interações, assim, em termos de mídia especial, mas tem conteúdo que foi colocado na rede e está vendo que está tendo uma proporção, está tendo uma utilidade, né? Se for baseada nesse momento que eu acho que é. Mas se a gente quer explorar uma narrativa mais simples, você sabe quem é a pessoa, você quer falar já o que está ali, a gente pode fazer uma coisa que se for isso, fazer uma linha de um page do zero. não é? Não sei. Então, querido, para ser bastante objetivos e pragmáticos nesse sentido, né? Seria legal você dar uma olhada se o que o André colocou, alguma coisa que ele colocou ali pode ser aproveitada para o que o Fábio colocou, certo? Sim. E o que o Fábio colocou, conversa com aquilo que você acabou de propor, de fazer uma landing page, fazer uma página simples para a gente já poder começar a testar isso num outro ambiente que não seja o Google Doc, correto? Mas, enquanto isso, Samara, eu acho que vale a gente, enquanto esse movimento não se consolida, ou seja, enquanto a gente não tem uma landing page, a gente não tem aí uma página simples que seja, seria legal a gente imaginar que outro ambiente é esse para a gente continuar fazendo esses reconhecimentos, essas emissões e liquidações, entendeu? Eu acho que essa experiência é muito importante e precisa continuar existindo no entendimento. Sim, sem dúvida e até, quer dizer, acaba sendo tempo de codagem que é desperdiçado, se a gente está muito perdido no que vai fazer. Então, eu não sei como é que, o que o Pedro acha, como é que você costuma fazer as coisas assim, mas eu fico sempre com a ideia de que pelo menos eu tento ao máximo ver o que a gente consegue testar de mecânica tentando ter o mínimo de codagem possível para não, são formas da gente experimentando os caminhos sem desperdiçar tempo de vocês. Não sei o que você acha disso, Pedro, que tem coisas que a gente realmente também não vai conseguir testar por conta das limitações de qualquer ferramenta que a gente usa, de qualquer jeito, né? É, o principal aqui vai ser entender o, então, é isso, definir como que nós vamos entender a plataforma, se vai ou não precisar fazer o que é fácil com outras coisas, enfim, porque já tinha essa necessidade de atestar, já começar a fazer essas falorações, enfim, então, precisa definir com, com, não sei, em termos de tempo, sei lá, pelas próximas duas semanas a gente poder estar nesse patamar, e aí, o que eu vejo é que basicamente essa última issue que eu coloquei, que é o design do metadato, para que nós vamos entender essas interações, como que elas vão integrar aí, como é que a gente vai poder representar elas, porque somente com a semântica e ontologia e tudo isso, não dando um tiro muito técnico na parada, mas só para a gente entender como é que vai ser esse fluxo e como que a gente, quem vai poder poder colocar isso, porque a gente está falando de uma metamoeda, então, inevitavelmente, nós vamos acabar caindo, sim, no narrativo de que eles usam mais as metamoedas, até que, sei lá, a gente tem a nossa própria blockchain ou DAG, seja lá qual for a estrutura, se for o caso, então, assim, eu vejo que a gente tem que explorar os caminhos quais forem possíveis, né? É, porque eu sinto mesmo que a própria exploração, ela vai nos ajudar a entender isso, né? A gente realmente, tendo esses ambientes em que a gente consegue, na prática, fazer essas interações, a gente vai conseguindo ter mais clareza sobre essa ontologia e a semântica também, né? Sim, sim. É, basicamente isso, a gente, né, interagindo, falar, pô, legal, eu posso criar um mais complexo para fazer isso, posso automatizar, então, Pedro, acho que nesse sentido, a partir do que a Samara acabou de falar, eu acharia mais interessante, então, irmão, já parti para o mastodon que está na reta aí, entendeu? Ah, não, mastodon já está acordado, já estou subindo, mastodon. Então, beleza, isso que você acabou de falar, eu não sabia. Então, então, vamos partir para o mastodon e a partir dessa experiência do mastodon, a gente vai criando ontologia, vai vendo, vai fazendo a reflexão dessa geração de metadados, entendeu? Sim. Realmente, o ambiente do Google Docs é péssimo, né? A gente fez porque a gente queria fazer uma experimentação ali ao vivo e a cores, né? Sim. Do encontro passado, mas não é onde, obviamente, que a gente vai ficar, certo? Sim. Não tem interesse. Pedro, qual é a... Ah, desculpa, continue, depois eu pergunto. Não, acho que você falou a última palavra, eu não consegui ouvir porque cortou aqui. O quê? Vini. A que o Vini falou, né? Não, não, pode falar, meu amor, pode falar. É que o Pedro não conseguiu ouvir alguma coisa que você falou, entendeu? Não, o que você falou, Samara, você falou a última palavra e eu não ouvi, cortou. Ih, agora eu também não lembro qual foi a última palavra que eu falei. Você perguntou qual foi a... Ah, não, eu queria saber o seguinte, é só para entender em relação ao time frame e a dificuldade de se fazer essa adaptação do mastodon para saber se vale a pena a gente fazer algum outro teste antes do mastodon, fazer alguma coisa usando o WordPress, alguma coisa que não necessite, né? Codar nada. ou se já vale a pena a gente partir para o mastodon. Aí acho que isso depende do quão simples é fazer, quanto tempo você acha que demora para a gente implementar esse teste lá. Então, dois fatores. Primeiro, é que o mastodon é o que chega, por enquanto, o nosso conhecimento é o que chega próximo de uma estrutura descentralizada, enfim, tudo isso em todo mundo. Existem outras plataformas, mas o mastodon já tem um pouco mais de validação, então eu achei que eles a gente conhece o mastodon. E segundo que o mastodon ele permite você fazer a atenção dos apps, né? Dentro da plataforma. Então, eu tenho que ter uma de um app, aí esse app vai comunicar com o espectro, a gente vai comunicar. Aí, sei lá, eu vou tentar fazer uma interação, vou subir um nó da arquitetura dele, que é basicamente os nós são federados, né? Cada pessoa é responsável por hospedar o seu nó. Então, sei lá, eu tenho uma conta na Amazon, eu subo 10 nós do mastodon para poder ter um app que vai basicamente sustentar a nossa plataforma. Então, vamos colocar aí que o mastodon seria a nossa base de instituição. Aí, teríamos um dos apps dentro da nossa plataforma que vai se comunicar com o mastodon. Aí, você vai lá, fez uma interação, alguém foi lá com o ping-pong. Gostou da interação? Valorou? Colocou lá o .zbc vai fazer? Como vai ser o processo de liquidação? A gente pode colocar até uma possibilidade de, sei lá, uma topologia de liquidação. Três pessoas, cinco pessoas, enfim. A gente pode testar várias possibilidades, né? E aí, eu vejo que o mastodon pode ter uma transparência nesse sentido aí. Mas, para a gente fazer alguma coisa nesse nível do que está na planilha, que é bem simples. nesse nível assim, que é a gente comunicar, ter uma narrativa, alguém atribuir, emitir tantas E26, alguém liquidar. Para fazer essa dinâmica simples é uma coisa, então, que a gente não precisa ter todos esses apps de início, né? Então, a minha dúvida é, para a gente conseguir fazer essa dinâmica simples no mastodon, isso é uma coisa realmente simples ou vai precisar ainda de algum mergulho aí de implementar esses apps todos? É, vai exigir entender mais a fundo da plataforma, né? para entre amanhã e segunda-feira eu posso ver nós, fazer um relógio da plataforma, um app exemplo, né? Daí, ver se eu consigo puxar um... Negão bom da porra. Vamos beber. E aí, ver como é que funciona. Falar, tá vivendo de bolacha de água e sal, gente, para ficar acordando. Melhor do que de pizza. Aí, como é que é vinho? Melhor que pizza. Ah, com certeza. Olha, melhor que tudo, é a Dani, viu? Ninguém sabe de nada. Dani? Quer falar melhor? Duda, a Duda. Desculpa, Duda. Tem Dani nenhuma. Ah! Ah! Não sei se estão sabendo, Pedro, está trabalhando com todos os chácaras, não, na plena vapor. Muito bom, muito bom. Tézinho não come, não dorme. Só fica codando e namorar agora. Olá, mas isso aí, isso é fundamental, codar e namorar é tudo. Eu escrevi um conto, cara. Codar e namorar é tudo, Araíra. Estava achando esquisito já, né? Esse cara vim lá do federal para a casa de uma mãe casada com quatro filhos, né? Tinha que ter alguma coisa de um espelho dele aqui, né? Alguma coisa chamou muito forte, né? Sensacional, Nino, cara. Tem que chamar de uma espelhação. Inclusive, aproveitar o que você está falando, Araíra, para dizer o seguinte, Pedro, de todos os devs que já se conectaram a essa exploração da cripto jornada, em especial da criptotrilha 2C e AllCriptodev, né? Que gerou esse ambiente de metamoeda da situação, enfim. Foram poucos aqueles que se encaram de uma forma tão orgânica, né? E tão profunda como você fez, né? Pelo menos, eu tenho essa impressão. Acho que Araíra deve ter uma impressão semelhante com a minha, né? Na verdade, o que aconteceu é que a gente teve esse tempo potencial e também de conversando calmamente, né? Sobre toda a proposta de valor, sobre a plataforma, sobre esses signos, essas valorações, né? Então, rola um assunto. Mas, 70, vai, tipo, 90% disso do próprio Pedro, assim, sabe? Ele veio no fluxo dele, assim, e caiu lindamente e compreende isso. É fantástico isso. Isso é sensacional, assim, de todas as formas que você pode se imaginar. Isso é bem importante. Eu não entendi o que você falou do Diogo, eu não conseguia assistir essa interação. O Diogo Carlotto, Diogo Carlotto, síntrope, né? Ele, de quatro encontros para cá, ele está muito ativo, ele ficou extremamente proativo e ele teve uma ideia, junto com um deve que está trabalhando com ele, que chama-se Fábio Borges, de fazer uma exploração muito mais simplificada para a emissão do Tolkien A2C, que já levava em consideração boa parte da jornada que nós fizemos, que é uma jornada extremamente complexa, você sabe, fazendo o movimento de expansão e o movimento de contração, mas, principalmente, o movimento de expansão e menos, mas, ultimamente, mais o movimento de contração. E aí, ele propôs alguma coisa sensacional que a gente, a partir do que ele propôs, a gente já começou a desenhar, fazer passação gráfica disso, e que isso também vem conversando com o que o Pedro, o que eu conversei com o Pedro durante o que eu encontrasse isso aí. Tá, mas dá um pedi aí. Olha, resumo da ópera é o seguinte, é o seguinte, você, a gente fazer a prova, digamos, de uso fruto comum ser o reconhecimento que você faz para aquela pessoa, para aquele nó que você conhece a narrativa, a narrativa que ele faz, a narrativa que ele faz no dia a dia para uso fruto comum. Então, você reconhece e você emite a 2C. Então, quando você reconhece e você emite a 2C, essa pessoa, obviamente, pode querer, quer dizer, independente dela conhecer ou não o que seja a 2C, conhecer ou não a pessoa, ela pode querer receber, ela pode querer ou não participar desse jogo, dessa dinâmica, ou não. Vai depender muito de como vai ser o processo interativo P2P entre a pessoa que reconhece e emitiu a 2C para aquele nó, vai ser um pouco por aí. E aí, uma vez que essa 2C... É isso na plataforma. É, isso a gente começou a fazer no Google Doc, para você ter uma noção. Já na semana passada, a gente começou a fazer essa brincadeira no Google Doc, para ficar visível. Eu vou botar aqui para você dar uma olhadinha. Está aqui o Google Doc. apareceu aí para você? Aham. Então, assim, aqui, só para fazer um exercício do que eu acabei de falar. O Diogo reconhece que a Samara está fazendo alguma coisa para uso do fruto comum que chama-se facilitação gráfica para a 2C coin. Certo? E, nessa brincadeira, ele reconheceu e emitiu uma 2C. Certo? Só que o próprio Diogo, além de reconhecer, além de emitir, ele próprio quis liquidar com a Samara essa 2C. E a forma de liquidar com a Samara é que a Samara quis liquidar a 2C dessa forma. Um bate-papo sobre a inserção do triciclo e objetos de uso comum no síntrope. Então, essa foi a forma de liquidação da 2C. Entendeu? E aí, o que acontece? Essa aqui é uma forma de explicar o que eu acabei de falar para você. Aí, num exemplo de baixo, a Samara reconhece o Rodrigo, o Rodrigo Verli. Ela reconhece que o Rodrigo fez a animação dos minhocários na Casa Livre do Altinho, conseguiu baldes e minhocas para conseguirem fazer oficinas de criação de minhocários, que é uma coisa que conversa com uma trilha da estação, que é o lixo zero. E aí, ela emitiu, só de forma ilustrativa, 3,35 ADC. E a forma de liquidar esses tokens para o Rodrigo foi liquidar esses tokens em valores monetários ou criptomonetários para o Marquinho. Entendeu? Ou seja, ele não estava nem pensando em liquidar para ele, liquidar para o Marquinho. Esse seria um desejo. E qualquer pessoa poderia ver que essa é uma das formas que para ele seria interessante de liquidar. e que a pessoa poderia resolver liquidar isso para ele. Não precisa ser a pessoa que emitiu. Então, a gente tem três papéis possíveis aí. Continua, Samara. Continua, Samara. Então, olha só, isso me lembra um pouco, mas é que aqui está dentro de um livro só, né? eu estou fazendo um processo meio que ficar pegando porque o tempo aqui está curto com o eu que desmanque, né? Da uma incubação solidária, você já entrou na plataforma lá, por exemplo? Já, veio bem rápido. mas assim, ele é um senhor que tem dificuldade com tecnologia, né? toda a linguagem tecnológica da plataforma é muito ruim de solidar, né? Mas o conhecimento que esse cara tem, economia, né? Solidária da economia da dádiva, ele é o cara que produziu muitos materiais e aqui eu vejo que está junto, lá é separado, assim, né? Mas aqui está conectado pela narrativa, mas lá tem três livros, né? De registro. Um livro de registro é o que as pessoas querem operar, seja de produto, seja de serviço, em moeda fiduciária, né? recursos monetários ou de valor. O exemplo é que a gente ainda não está vivendo num tempo em que os meios de produção estão completamente libertados, então a gente ainda precisa do dinheiro para acessar várias coisas, né? Então, esse é o livro de registro. O segundo livro de registro é o livro que as pessoas aceitam essa moeda comum, essa moeda de troca. aí fica registrado esse valor, então, por exemplo, 3,35 E2, aí o Rodrigo ganha mais sete, não sei aonde, e ele tem um saldo dessa moeda, e aí ele tem o livro de registro que ele consegue adotar qualquer coisa que está disponível ali, tanto de serviço quanto de recursos, de pessoas que estão aceitando essa moeda. e o terceiro livro de registro é a economia da dádiva, que segundo o Euclides Manske é o ideal a gente chegar em condição de idade, que é aquela prática do pôr em fluxo, né? Você disponibiliza para o fluxo, aí você não, você, assim, é isso, você disponibilizou para o fluxo, você não vai receber nada em troca, né? E aí quando você disponibiliza para o fluxo e alguém acessa esse recurso, esse produto, esse serviço, também tem um registro, só que em vez de ser um registro monetário, é um registro de gratidão na rede, é um agradecimento, porque a economia é da dádiva, né? Quando você recebe, você agradece. e achei bem bonito, achei que você pode conversar. É, eu concordo com vocês no seguinte sentido, que isso que você acabou de falar na realidade... Tudo com a forma, né? Porque essa planilha, ela é um percurso pedagógico para a gente desenvolver isso na prática. Isso, exatamente, é um percurso pedagógico. Isso. Mas pensando na plataforma, a gente poderia ter esses três livros, de registro, porque o fluxo mesmo que o Diogo Lopes fez, ele era muito confuso nesse sentido, né? É, e estava só no plano dos objetos, né? Só no plano dos objetos. Justamente, porque daí não estava claro que estava tudo misturado. Então, tinha coisa ali que estava... Assim, era muito difícil você saber se a pessoa estava disponibilizando aquele para fluxo, se ela queria... Era muito difícil de você se achar deles, né? Então, fica para reflexão também, assim, acho que essa é uma contribuição que a gente pode amadurecer, de ter... A pessoa ter ali o... Tipo... acesso a essas abas, né? São diferentes abas, né? O que as pessoas disponibilizam, mas querem dinheiro, né? Prodiciário, para pagar o aluguel, para... Ou criptomonetários, em que moeda que elas aceitam, né? Se elas aceitam síntrico, se elas aceitam... Aí, a gente resume todo esse papo que ainda estava sempre anuviado, que é o papo da liquidação, Viva. Não, sim. Eu acho até... Araí, se você me permite dizer, é que a gente conseguir chegar nesse grau de clareza e fluidez com que a gente está conversando aqui, sem muitas interrogações, entendeu? Já é um resultado da gente ter metabolizado o composto e mastigado muito, né? Muito tudo isso. Muito esses entendimentos, né? Que ficam truncados por causa da... Por causa dessa macro-narrativa da grande moeda fiduciária que intermedia, intermedia, né? E indexa tudo na nossa vida, não é isso? Então, e aí, olha só, é uma quebra de tabu, né, Vini? Porque, assim, o que a pessoa quer aceitar em fiduciário e outras moedas é a escolha daquele nome, entende? Ninguém vai questionar isso. A pessoa tem... Ela vai ter um lugar pra colocar ali, olha, eu tô vendendo, sei lá, o meu carro, né? Eu quero dinheiro fiduciário porque eu preciso, sei lá, pagar o hospital da minha mãe, porra, entendeu? A rede também tem que estar ali pra esse tipo de momento e situação, certo? E... Só que, ao mesmo tempo, a gente não coloca uma narrativa de transformar todos os créditos gerados em E2C ou coisas que poderiam estar na economia da dádiva de falar que a gente vai ter que converter, vai ter que arrumar um sistema de liquidação pra tudo isso, entende? Não, porque daí a gente faz uma liquidação descentralizada. Sim, e cada vez mais distribuída. Mas uma coisa que o Diogo Carlotto bateu forte e que eu concordo porque foi uma coisa que o próprio Oave falou, né? Lá em 2000, finalzinho de 2017, foi da E2C ser um dinheiro de reconhecimento, né? Ou seja, é um dinheiro que o Diogo tá falando, vindo assim, desculpa, e aí entra uma característica do Diogo, né? Que é um patriarca que se inspira no Oswaldo de Oliveira e que tem esse lado meio comedor e que se apropria, né? E que sistematiza, bota nome e fala que é o cara, né? Mas assim, que a E2C é uma merda de reconhecimento. Gente, desde a época que a gente tá falando, vamos botar na plataforma e dar like, compartilhar. É uma forma de conhecimento espontânea que nem passa pelo mental, vai direto pelo coraçãozinho, entendeu? Isso faz tempo. Diogo, assim, isso é isso que ele tá falando? Não, não, ele pegou carona no que a gente vinha falando já ao longo do tempo. Pegou carona, entrou no molde atrasado e sentou na janela. Não, mas é que tá, a partir do que ele pegou carona, ele propôs alguma coisa que calhou de encaixar. Isso é legal, é legal, é legal, é legal. É isso aí. É isso, na verdade, talvez agora ele tenha entendido o que a gente tá falando. Caiu a ficha, né? Tipo isso, caiu a ficha. Caiu a ficha. Não, eu acho que caiu mais, a ficha que caiu pra ele foi até mais do que essa, sabe? Foi a ficha de que é o ambiente de metamoeda da estação, entendeu? Que é um ambiente que comporta todas as explorações que estão, que conversam, né, com a proposta de valor do NetWeaving da estação, né? Que eu já falei pra ele que é a estação, que essa plataforma também entra como parte do sistema de liquidação do próprio síntrobo. Sim, com certeza, absoluta. Eu não vejo, eu acho que isso pra ele hoje tá claro, eu pelo menos das conversas que eu tenho tido com ele isso tá claríssimo, né? Tá claríssimo. Justamente. E outra coisa, você sabe o que que essa plataforma vai permitir? Uma coisa que o sistema síntrobo não permite, porque ali você só tem índices do que tá sendo bem distribuído, do que tá funcionando, do que tá tipo bombando. A pessoa tá jogando pra borda porque é um formato que incentiva a colaboração, então tudo que tá bombando fica visível. Mas, eu falei pro Marcelo pro Diogo, eu falei sabe onde é que dá merda? É onde essa borda cai. Sabe onde é que vai parar no litígio? É quando o nó não tá mais conectando, quando a coisa cai, né? E aí, se você não tem uma plataforma e uma pegada de convivialismo, você não percebe esse processo, você não percebe aquilo antes daquilo dar um problema. Não, eu concordo com você. Isso pra mim, o que você acabou de falar, é pra ser líquido, é claro como água. Mas, veja, Ana, assim como eu sou extremamente crítico da economia colaborativa carioca instalada aqui no Rio de Janeiro, extremamente crítico no sentido de que eles apenas estão criando uma nova macronarrativa, estão institucionalizando uma nova para ter um lugar ao sol, vamos dizer assim, mas enquanto eu tiver homem cabeçando as paradas, o cara põe as picas mesmo, é tudo macros, tudo super óbvio, exatamente. Como é que é a pica das galáxias, estão fazendo indirene, fica na roda. Ainda assim, ainda assim, eu acho que é uma coisa, digamos, entre aspas, entre aspas, muitas aspas, melhor do que o que está colocado aí como massivo, entendeu? A evolução é uma força imparável, né? É, então como nós estamos vivendo tempos complexos, né? eu acho que cabe um pouco de tudo, né? Cabe a economia colaborativa carioca, cabe o síntroco e cabe, claro, tudo que a gente está falando aqui da estação, entendeu? Cabe tudo isso ao mesmo tempo. Galera, a gente agora vai, a gente está procurando a Araí, cada vez mais fazer-se encontros, como são encontros mais pragmáticos e concisos, né? Que eles estão nessa energia da contração, das dores do par, a gente está procurando fazer em tempos cronológicos mais curtos também, espremer mais, como está espremer do sumo, né? De uma fruta, de uma frutada, etc. Essa foi a minha contribuição porque eu tinha ficado de pensar, ajudar a pensar nisso no sistema de liquidação porque no sistema de emissão, que é uma moeda de reconhecimento, essa chorada está morta faz tempo, isso para mim é assunto vencível, é só uma coisa da gente brincando para que a rede comece a se apropriar dessa dinâmica, né? E entender que não é fazer postagem no Facebook falando que o dente está podre e pedindo por favor para mandar dinheiro, né? Que tem que ter esse percurso pedagógico, né? Através do reconhecimento, não dá dó, né? É por um outro lugar que a coisa circula, né? Não é no peso, né? É na dádiva. E aí eu tinha ficado de pensar nesse processo de liquidação. E aí o supra-sumo ali dessa incubação são esses três livros distribuídos, são como se fossem três livros de registro distribuídos que não estão no blockchain, que é off-chain, e é a própria comunidade que gerencia esses livros, né? Então, a gente já pode aproveitar isso que você acabou de colocar, né? Como perspectiva, que, aliás, é muito bom de ver essa passagem, e de forma pragmática, pragmática, mais uma vez, pegar o que nós fizemos na semana passada, que está refletido aqui nesse Google Doc que você está vendo aí, né? E já direcionar de forma objetiva um trabalho que eu já venho fazendo de geração de fluxos para o Pedro, esse negão maravilhoso que ele está do seu lado, né? Que é justamente gerar os recursos monetários que ele está precisando, né? Tem parte da 10, agora é aluguel. É, eu falei para ele que vai entrar aí agora algum recurso, de hoje para amanhã já está entrando alguma coisa que já vai ser disponibilizando para ele amanhã mesmo, se eu não me engano, entendeu? Mas isso já dá geração de fluxos que eu venho fazendo. Coitado, o neguinho vai ser saqueado aqui, vai chegar o dinheiro dele, vai chegar o dinheiro dele. Vai chegar o dinheiro, vai chegar o dinheiro. E aí, o que acontece? O Felipe Silva, ele, nessa brincadeira aqui, ele emitiu para mim 20 a 26 em função dessa história da animação em rede, que eu venho fazendo, etc. Então, coloca aí, Araí, sistema de liquidação da E2C. Deixa eu só falar isso, eu posso botar, sem problema nenhum. Deixa eu falar, então, o que acontece? Eu falei para ele, aí ele me perguntou, lembra, Samara? Ele perguntou, mas o que você quer liquidar esse agente E2C? Vinícius, eu botei assim, liquidar cada unidade de E2C emitido pelo Felipe junto a outros nós na forma de recursos monetários até para fazer R$800,00, entendeu? Ou seja, eu quero ver se eu consigo falar com outros 20 nós ou outros 40 nós ou outros 30 nós, cada um, colocando o recurso monetário que quiser para poder fazer a liquidação de cada E2C, entendeu? Então, assim, aí eu pergunto, esse tipo... Beleza, conta, olha, Araí está liquidando 50 pilas, de transferir amanhã. Então, pronto, você vai ganhar uma E2C por isso, olha que bonitinho. Vai ganhar um aqui, Eu vou liquidar uma E2C com você, porque eu quero mais que o Pedro receba mais recursos do que os 800, entendeu? Então, assim, vamos lá. Então, assim, eu pergunto, como é que a gente, a partir dessa ideia dos livros de registro que você colocou, como é que a gente pode, Samara, já fazer o desenho, o desenho disso aí, entendeu o que eu estou falando? Assim, eu estou aproveitando o que a Araí colocou, que foi sensacional, junto com o que a gente já fez na semana passada, com uma demanda já existente, uma demanda completa real. Oi? Oi? Não entendi, não entendi, fala, fala de novo. Eu não entendi, Entendeu? Então, é isso, para a gente já, a gente já começar a pegar as coisas que já nos afligem, vamos dizer, no dia a dia, né, e já botar essa energia para as coisas concretas e reais aí que estão acontecendo por entre a gente. É isso aí. Nessa planilha mesmo, Vinícius, eu não vou ter tempo de fazer isso, mas talvez desse para criar três abas, né? Criar o quê? Três abas. Tá. E uma, para isso, o que as pessoas disponibilizam em recurso monetário, quais são as moedas que as pessoas aceitam, a segunda, o que elas disponibilizam de bens e recursos em E2C e a terceira é fluxo. Fluxos. Fluxos, é, é bom. É bom a gente melhorar isso aqui, né, Samarinha? Já notou aí o que a Ana falou? É, porque eu acho que além disso, quer dizer, o que a Ana falou é mais uma perspectiva do que é disponibilizado, né? Aqui, eu acho que poderia ter, na hora que a pessoa recebe, ela escolher como é que, se aquela moeda, por exemplo, já vai direto para o fluxos, se ela gostaria de receber, né, se seria, sei lá, livro 1, livro 2 ou livro 3, né? Então, seria ela receber e uma outra aba seria o que está sendo disponibilizado também, que aí é uma outra, é uma outra coisa, né? Que aqui é mais do reconhecimento do que está sendo feito e você tem um lugar que a gente possa ver. A primeira página é a página de emissão, né? Então, ela está conectada nas narrativas, aí precisa inserir aí uma coluna, talvez, que é isso que a Samara falou, ver qual é a forma de, em qual livro que isso vai estar registrado, se é no livro 1, no livro 2 ou no livro 3. Aí cria essas três abas diferentes, uma para cada livro. Beleza, mas lembrando, 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 Araí, que a gente não vai ficar aqui nesse Google Docs, isso aqui é apenas um, né? É onde a gente, é a nossa, a nossa primeira tábua de desenho, né? É, a gente vai evoluir isso para uma coisa, obviamente, muito mais interessante do que o Google Docs, né? Mas eu acho que essas três abas já vão ajudar as pessoas se apropriando e fazendo essas liquidações de maneira mais, assim, auto-explicadas e distribuídas. Concordo com você, concordo, boa, muito boa. Galera, eu acho que é isso. Vamos ver, depois eu vou, depois eu vou ver nesse, nesse, nesse emissão de A2C aí, se a ideia pegou, se o pessoal valorou. Olha só, com relação ao que você, ao mais A2C que você quer liquidar comigo, ou duas, eu vou te facilitar, eu vou imitar, eu vou liquidar duas com você, aí você dá 50 para o Pedro aí que a gente devolve depois, entendeu? Você já dá 50 para ele e ele já te devolve para o aluguel, assim, então você só faz esse exercício, né? Toma, Pedro, 50, aí ele paga, agora você pode me dar de volta, por favor, porque tem que pagar o aluguel. Capaz de rasgar no meio a nota. Então é isso, galera, eu acho que mais ou menos o encontro foi sensacional para variar, né? Esses encontros são sempre maravilhosos, não tem como ser diferente, né? E antes da gente ir, é dizer só o seguinte, semana que vem, Pedro, puxa aí o encontro para a gente matar aquela isho, tá? Entendeu? Independente desse encontro maior da quinta, puxa o encontro no dia aí para a gente poder matar essa história do design, entendeu? Do meta design. Tá. você colocou, tá bom, querido? Não precisa ser eu, Samara, a Vânia, puxar, você mesmo faz isso, entendeu? Tá, beleza. Ô, Vini. Oi. Daí depois também puxar um encontro sobre a sala do Zoom, porque... Ah, sim, sim, a gente quer fazer isso semana que vem, vamos fazer isso semana que vem. Porque veja, quando eu... Semana que vem, nós vamos fazer isso com sobra de dúvida. Tá. Quando eu puxei, assim, essa trilha, né, para a estação de desescolarização, é uma trilha livre-aprendente, a situação de... dessa autonomia, de livre-aprendizagem em vários lugares do mundo, isso também, já foi pensando que a gente está conectado com uma rede internacional e que daí a gente está disponibilizando a sala e quando a gente fizer uma chamada para renovar a assinatura da sala, a gente também vai contar com essa rede, né? Então, por isso que eu fiquei, assim, tipo, pô, assim, até chateada, sabe, da sala ter sido derrubada da forma que foi, porque realmente foi uma gravação que ficou prejudicada, porque, tipo, derrubaram a sala, aí a pessoa, tipo, logou e iniciou uma outra reunião. Então, até eu conseguir derrubar essa outra reunião e a pessoa insistiu ainda, sabe? Eu botava o ID, colocava na reunião, derrubava de novo. Então, demorou mais ou menos uns 20 minutos até essa outra pessoa perceber que, né, que não ia rolar. Isso que aconteceu com você aconteceu comigo e com a Samara, não foi, Samara? A gente, no encontro da trilha Lixo Zero, várias vezes isso aconteceu, mas sabe o que é? É, várias vezes. É cultura de uso, sabe, para aí, assim, a gente não tem, quer dizer, são várias coisas. Ah, é cultura do centro, né? É cultura do centro. Não, sim, também, mas pensa bem, tem muitos clusters hoje na animação e redes da estação, não são um, são vários clusters, e são muitas pessoas, a gente está falando de mais de dezenas de pessoas. Tá, bacana, mas eu me lembro que quando a gente fez o chamado e pediu recurso monetário para renovar a sala, assim, muita gente dá uma de Maria Sem Perna e João Sem Braço, né? Não, sim, mas mesmo assim foram 20 e poucas pessoas que contribuíram. É, mas, assim, eu não acho que, de repente, essa senha e esse login isso esteja acontecendo por pessoas que estão diretamente ligadas na dinâmica da estação. Eu acho que isso é gente que isso já rodou, tipo, essa senha, de repente, já está, sabe assim, do amigo, do amigo, do amigo, sabe assim? Sim, sim. Porque eu não consigo pensar que quem dá valor nas trilhas do que a gente está fazendo vai ficar nessa e ficar derrubando sala. Isso está mais com cara de trollagem, de gente, não está nem ligado no que está acontecendo do que qualquer outra coisa. Então, talvez seja o caso de dar uma renovada nessa senha por agora. Sim, na verdade, renovado em tudo, a gente vai renovar agora de novo, que é de junho, tem uma renovação, não é isso? Temos que renovar a cultura de uso da ferramenta, dessa plataforma, porque é para uso do fruto comum, não é isso? A cultura de uso tem que mudar, a gente tem que começar a fazer as coisas a partir do que está agendado lá e usar as ferramentas que a plataforma tem, que não são poucas, para avisar as pessoas do que está agendado, porque a gente não faz isso nesses dois anos, e entender se a gente vai continuar com um host só, porque a gente pode migrar para dois, entendeu? Ver dois hosts no mesmo dia. Se for para dois hosts, vai para quase 300 dólares, atualmente está quase 300, 280 dólares, uma coisa assim, entendeu? Então, é uma conversa que a gente tem que fazer com calma semana que vem, entendeu? E eu vou marcar um encontro, e eu vou, quero que todo mundo aqui se sentir chamado para isso, falar com as pessoas que estão interessadas, porque não são poucas as pessoas interessadas em usar isso para uso do público comum, concordam comigo? A gente, semana que vem, tem um encontro para falar sobre isso, que está mais que na hora para a gente poder falar sobre isso. Faz um encontro para falar e já abre aí também, acho que, essa arrecadação, sabe? Sim, sim. Concordo completamente com você, meu amor. Concordo completamente. E até no julho, sei lá, para 300 dólares aí, vai um tempinho. tranquilo e calmo. E eu acho que tem sim, tem como a gente otimizar para caramba. Tem horários que não são de manhã, de tarde, tem final de semana que pouca gente usa, entendeu? A coisa não precisa ser só à noite, pode ser em vários horários distintos, ainda mais com pessoas de outros países, outros plus horários. Então, assim, eu acho que ainda dá para a gente continuar, eu acho, ainda dá para a gente continuar com um host só, entendeu? Ou até sem participantes. Desde que a gente use a plataforma de uma outra forma, a cultura de uso tem que mudar, entendeu? Então, galera, é isso. Obrigado, Ana, por ter trazido essa questão aí, eu já ia falar disso já para o final agora, eu acho que é isso, é uma pena que eu estou com uma saudade fodida desse cara aí, Severino Lucena, que chegou na sala, Severino. Chegou? É, o Severino está aí, o Severino, o Gili está aí, olha o Gili, o Gili, nosso grande artista, o Gili, e o Richard, também está aí. Eu também, eu caí e voltei. E a Maia que voltou! A Maia, a Maia, bom demais, bom demais. Gente, então é isso, a gente está chegando no finalzinho aqui, mais um encontro incrível para variar, maravilhoso. Eu e Samara e Jananda vamos ter muita coisa aí para colocar para fora, não é, Samara? de infográfico, de facilitação gráfica, de banner, pode deixar que vai ser bem bacana aí para todos nós, tá? Pedro, amanhã eu falo com você, cara, com relação aos fluxos que estão sendo gerados aí, tá? Como é que a gente disponibiliza para chegar na sua mão aí, tá, querido? Então é isso aí. Galera, é isso, vamos nessa então? Beijo no coração para todo mundo. Beijo, estava com saudade, viu? Eu também, Maia, eu também, Maia. Muita saudade de você, você não tem noção. Então vamos nessa. Gente, vou parar a gravação aqui. Tchau, tchau. Beijo.